Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês para mais um Encontro Virtual da Educação nessa edição 2021. Esses Encontros Virtuais têm sido um momento importante para a gente debater temas relevantes, temas estratégicos para a educação na Fiocruz ao longo de 2020, com esse contexto muito difícil da pandemia, nós tivemos a possibilidade de fazer dez desses encontros e iniciamos agora também em 2021 uma agenda de discussões sobre questões que a gente às vezes não tem tempo de aprofundar nos fóruns regulares da educação, então são momentos de reflexão, de troca de ideias, tem sido encontros mais internos, mas às vezes nós contamos também com convidados, com pessoas de fora da Fiocruz que vêm contribuindo muito para essas discussões. Hoje é um tema muito importante para a gente, a Fiocruz trabalha nas suas diretrizes institucionais com o princípio de inclusão, de acolhimento da diversidade e com a busca de redução das desigualdades sociais em várias áreas e inclusive é uma diretriz muito forte na educação, a gente tem como uma das três grandes orientações para a área da educação a busca de redução das desigualdades no território nacional e entre grupos sociais. Então nós começamos a trabalhar com ações afirmativas de uma forma mais estruturada no período mais recente, a gente já tem um comitê para a equidade de gênero e raça, funcionando na Fiocruz desde 2009, faz um trabalho bastante importante, já temos várias iniciativas que já estão sendo promovidas por esse comitê, temos também um comitê de acessibilidade na Fiocruz, de inclusão de acessibilidade, também faz um trabalho bastante mais relevante e no período mais recente, a partir de 2017, começamos a trabalhar com ações afirmativas na pós-graduação, inclusive com cotas para o ingresso de estudantes, né, e no primeiro momento essas cotas foram feitas só para os cursos estritos do censo, depois em 2019 para o lato censo e nós agora estamos atualizando assim essa regulamentação das cotas, aperfeiçoando e ouvindo diferentes grupos para avançar nesse processo. Então hoje nós temos esse encontro virtual que é voltado para discussão das nossas afirmativas com foco na inclusão das pessoas indígenas, né, queria agradecer muito aqui a Ana Lúcia Pontes e a Luísa Garnelo por terem organizado esse encontro, queria agradecer de forma ainda mais especial os nossos convidados hoje, o professor Gersen da Universidade Federal do Amazonas, Josélia Peringang do Projeto Vozes Indígenas, também da Universidade Federal de Santa Catarina, né, e do Projeto Vozes Indígenas da ENSP, e também acho que nós temos a Rita aqui conosco, Rita Potiguara, que veio e contribuiu para o debate. Então queria agradecer muito a presença de vocês, a ideia hoje é que nós tenhamos a oportunidade de ouvir um pouco sobre a experiência de vocês, as trajetórias, né, indígenas na educação superior e na pós-graduação, possamos aprender juntos, né, e contar com a colaboração de vocês para essa reflexão que é tão importante. Obrigada, então. agradecer também a minha equipe que está aqui, eu não sei se Isabela tem feito, Isabela Delgado tem feito essa, esse trabalho, né, esse diálogo com os nossos comitês e tem trabalhado muito nesse aperfeiçoamento da discussão sobre ações afirmativas, não só para acesso, mas também para permanência, todos os desafios que estão colocados, e Cristina Guilham, que está aqui a coordenadora-geral de educação também tem coordenado todo esse trabalho no âmbito da Fiocruz. Obrigada, gente, espero que o debate seja bem rico, que possamos aprofundar essas questões e avançar juntos nesse processo. Obrigada, um abraço. Bem, primeiro também, então, bom dia a todas e todos, então, eu sou a Ana Lúcia Pontes, atualmente eu estou no departamento de endemias da Escola Nacional de Saúde Pública, mas também tenho um vínculo bastante grande com a pós-graduação lá no ILMD de Manaus. Eu estou, queria agradecer primeiro todo o acolhimento e diálogo que a gente tem tido nas últimas semanas, né, com a vice de ensino e o Comitê Pro Equidade, agradecer especialmente a Cristiane, a Isabela, né, e a Cristina por estarem estimulando e apoiando que a gente, uma vez que a gente quis provocar mais esse debate, a gente prontamente teve uma resposta super positiva, e esse momento de hoje aqui ele é bastante especial para mim, né, acho que ele é bastante especial por ter, por ser essa oportunidade única da gente internamente na Fiocruz fazer um debate amplo sobre essa temática com pessoas com uma trajetória fantástica e histórica que eu vou apresentar aí, enfim, que são nossos convidados, né, o professor Gersa, a professora Rita Potiguara, a Josileia já está quase de dentro, né, ela está trabalhando muito com a gente nos últimos dois anos, e também é uma alegria ver aqui outros colegas e parceiros aí de debates que têm a ver com essa temática. ontem pensando um pouco sobre esse debate, né, assim, eu fiquei pensando por um lado tanto nessa dimensão que Cristiane colocou, né, dessa trajetória histórica que a Fiocruz tem com relação às questões de justiça social, de debater e atuar no campo da saúde com relação às justiças sociais, mas também me veio uma sensação de que esse tipo de debate, ele fala de uma perspectiva de futuro, e daí eu acho que é falar da cara da Fiocruz no século XXI, né, e acho que pensando na cara da Fiocruz do século XXI, eu acho que as ações afirmativas, elas vão ter um papel estratégico e esse debate de hoje vai ter a ver com isso, né, numa dimensão não só de representação, mas o conjunto de questões que estão colocadas ao se falar, eu acho, da presença indígena na academia, na produção do conhecimento e no sistema único de saúde. Lembrando também que existe dentro do sistema único de saúde um subsistema de atenção à saúde indígena, né, que tem sido muito debatido nesse ano de pandemia, por conta não só da sua importância, mas ao mesmo tempo das suas limitações, até na perspectiva do reconhecimento do direito à saúde diferenciada de indígenas, né, por uma questão bem clara, que foi a exclusão dos indígenas em contexto urbano, em várias ações. Por outro lado, também a Fiocruz tem uma trajetória com a construção desse subsistema que também me alegra, né, o próprio Sérgio Arouco teve lá na primeira conferência de proteção à saúde do índio, chamou Raoni para vir na Fiocruz em 89, ao mesmo tempo ele foi o deputado federal que apresentou o projeto de lei da criação desse subsistema e com orgulho eu digo que a Fiocruz é realmente uma das principais instituições que tem produzido conhecimento técnico-científico sobre a questão da saúde indígena nos últimos 30 anos aí. Então eu acho que esse debate aqui ele tem a ver com uma, acho que um avançar nessa trajetória num outro sentido que é bastante importante e que eu diria que acho que também tem uma conexão direta com questões que a gente está lidando com a pandemia, né, eu estava num debate do Conselho Nacional de Saúde recentemente sobre a questão das 500 mil mortes e um dos colegas falou da dimensão de justiça, reparação e memória, né, de tal tragédia. E daí quando eu ouvi essas palavras, né, e daí eu não tenho como não dizer que acho que tem outra dimensão aí de justiça, reparação e memória e que eu acho que a questão indígena é uma questão há 500 anos ainda em elaboração desses aspectos e que eu acho que as ações afirmativas justamente falam disso também, né, de justiça, reparação e memória, mas também de futuro. Enfim, então, já sem me prolongar, vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados e já passar a palavra. Fizemos uma combinação, né, de ordem de fala, vamos começar com o professor Gersen e a professora Rita. O professor Gersen, ele é filósofo, doutor em antropologia, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, atualmente é membro tanto do Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas quanto do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, mas eu não posso deixar de dizer que o professor Gersen também foi secretário municipal de educação de São Gabriel da Cachoeira, foi membro do Conselho Nacional de Educação, foi coordenador geral da Educação Escolar Indígena no Ministério da Educação entre 2007 e 2011. A professora Rita Potiguara é pedagoga, doutora em educação, atualmente também é pesquisadora da Flaxo, membro também do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, mas também foi diretora de Política de Educação do Campo, Indígenas e para Relações Interetnico-Raciais no MEC, e também coordenadora geral da Educação Escolar Indígena na antiga CKD, diga-se de passagens, TINPA recentemente, e também foi conselheira do Conselho Nacional de Educação. A nossa colega professora Joselé Danisa Jacoxo Cangang, ela é geógrafa, atualmente doutoranda em antropologia social na Universidade Federal de Santa Catarina, foi coordenadora pedagógica da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma trajetória em várias iniciativas do campo da educação escolar indígena, e tem trabalhado conosco nesses últimos dois anos no projeto Vozes Indígenas na Produção do Conhecimento, que havendo um tempinho no final eu vou falar um pouquinho. E por fim, também não menos importante, a professora Luísa Garnela, que também é médica e filósofa, antropóloga, doutora em antropologia, pesquisadora lá no Instituto Leônidas e Maria Dini, que é uma das pesquisadoras no Brasil com a maior trajetória de contribuições no campo da saúde indígena. Enfim, muito grata por poder estar com essa boa companhia e vocês, e vou passar já para o Gerson começar a fala. Eu vou sinalizar, o pessoal fez uma sugestão da eventualmente dar uma indicação, mas eu combinei meio com o Gerson e Rita de como eles vão dividir uns dez minutinhos para cada um, e depois eu vou sinalizando o tempo de fala, se estiver próximo, tá, Gerson? Então, Gerson, por favor. Obrigado, Ana, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui os participantes, parabenizar pela iniciativa, em nome muito especial da doutora Cristiane e toda a direção aqui da Fiocruz. Já mencionaram o quanto é importante a Fiocruz para o Brasil e também para povos indígenas, não é? E parabenizar muito essa iniciativa, principalmente a Ana e a Luísa, que são, diria, colegas aí de trabalho e de luta pela saúde, mas também pelos direitos indígenas que nos deram e continuam dando muita força nesse tempo difícil, né, de luta pela vida e pelos direitos, né, no período em que os direitos indígenas estão sendo cassados, inclusive a educação e saúde. E a Fiocruz, principalmente por meio da Ana e da Luísa, tem sido fundamental para contrabalançar um pouco a desvantagem nesse embate, não é? Dentro das instituições públicas, principalmente em relação ao Estado. Ana, por favor, pode colocar? Eu quero iniciar. Eu acho que, assim, falar de ações afirmativas na pós-graduação em educação superior, eu acho que a minha trajetória fala muito disso. Por isso que eu fiz questão dessa apresentação. Pode passar para a próxima tela? Não sou muito bom em tecnologia, por isso, em vez de fazer em PowerPoint, acabei fazendo em Word, né? Então, ficou um pouco esquisito. Gente, esse é o lugar onde eu nasci. É uma pequena aldeia yakirana, no médio rio Issana, alto rio negro. Então, é o lugar onde eu nasci, me criaram e me educaram, né? Até aos meus 24 anos eu fiquei permanente nesse lugarzinho aí que vocês estão vendo. Depois eu vou explicar por que isso é importante. Pode seguir, Ana, consultando o tempo. Aqui é a terra indígena, alto rio negro. Aquele lugarzinho é nessa área aqui. Vocês estão vendo BAN, B-A-N. É exatamente o local onde eu nasci. É a região Baniwa, né? Aquele sítio está... Isso é só terra indígena. Então, é bom fixar isso para ver de onde eu surgir, para entender o que eu quero dizer depois, né? Pode seguir, Ana. Bom, então, rapidamente, olha, nasci criado na aldeia yakirana, médio rio Issana, alto rio negro, que fica, então, gente, a 1.500 quilômetros de Manaus, o local mais próximo com universidade. Então, bota isso na cabeça. Eu nasci, me criei a 1.500 de uma universidade, de uma universidade mais próxima, né? Por isso que é importante o mapa e aquele lugarzinho, né? Outro elemento. Até meus 15 anos eu era praticamente monolíngue na língua indígena, Yengatu, um pouco de Baniwa. Yengatu porque era a língua da minha mãe e baniu a língua do meu pai, não é? Então, olha só, até aos meus 15 anos, para ser sincero, duas palavras que eu sabia dizer em português, embora eu não sabia muito o que significava, significava sim e não. E, às vezes, eu respondia sim quando era para ser não. Muita gente da minha aldeia, da minha geração, passou por isso, né? Sem entender a pergunta do branco, respondia erradamente sim e não, inclusive na área da saúde, né? O médico, o enfermeiro pergunta se está sentindo dor, não sabe entender. Aí vai dizer sim enquanto era para dizer não, né? Estudei todo o ensino básico em escola pública confeccional, escola salesiana, missionária. Interessante, né? Escola pública, mas confeccional. Fiz graduação em licenciatura em filosofia por meio de um programa pioneiro de interiorização da UFAM na cidade de São Gabriel da Cachoeira, não é? Então, é uma espécie de ação afirmativa, né? São Gabriel da Cachoeira que fica, né? A 500 quilômetros, os sete dias de viagem da minha aldeia, que é a sede lá do município. Bom, a doutora Luísa conhece perfeitamente essa região, né? Inclusive aqueles mapazinho aí, né? Para ingresso, após graduação, recorri ao programa do Programa Internacional de Bolsas da Fundação Forte. E aí eu tive apoio ao pré-acadêmico e acadêmico. Então, para poder aprender um pouquinho inglês ou francês, né? Na UNB, até hoje é isso, é exigência, tem que passar por inglês e por francês de forma eliminatória. Fiquei aprovado duas vezes, né? Mas eu sou resistente, persistente até hoje. Na terceira, consegui, com o apoio do apoio pré-acadêmico da Fundação Forte. Para ingresso, após graduação, então, recorri ao Programa Internacional e o doutorado, infelizmente, eu já tinha uma família grande, dez pessoas ao todo, tive que estudar, pesquisar e trabalhar, não era? Praticamente quase 20 horas por dia. Pode seguir, Ana. Bom, agora, importância de ações afirmativas na educação superior. Necessidade para garantir direitos e igualdade de oportunidade. Pensem em mim, né? Nesse momento. Qual seria a minha chance sem apoio? Sem algum tipo de apoio externo? São as ações afirmativas de um indígena que nasceu naquele sítio, naquela aldeia, naquela terra indígena, né? É só pensar nisso. Por isso que eu quis iniciar com isso. Combater e reduzir a histórica injustiça, exclusão e racismo institucional, né? Acesso a políticas educacionais, principalmente graduação e pós-graduação. Combater e reduzir as igualdades sociais e econômicas decorrentes das diferenças de raça, etnia e cor. Nem estou falando aqui de diferença socioeconômica. 18% de negros e indígenas na graduação, sendo que estes representam mais de 50% da população. Diversidade de medida de ações afirmativas, cotas, reservas de vagas, cursos específicos e diferenciados, processos seletivos específicos, programas de bolsa. É bom a gente pensar que não existe apenas uma forma, um modo de implementação de ação afirmativa. Existem várias formas, várias experiências, todas muito bem sucedidas no Brasil, né? Povos indígenas formam um dos segmentos sociais brasileiros que mais têm cobrado do Estado políticas públicas de ações afirmativas. É um movimento organizado, dinâmico e ativo. Quando me convidaram, ninguém convida o indígena sozinho, né? Pode tentar convidar sozinho, mas ninguém vai sozinho. Eu, para vir aqui, convidei toda a tribo, né? É uma expressão pejorativa. Por isso, aqui no evento tem vários parentes indígenas que estão me acompanhando. Uma delas, a professora Tarita, que, com alegria, aceitou me acompanhar, né? Porque um indígena não vai sozinho a lugar nenhum, né? Nesse campo aí, sempre anda em comunidade. Então, agradecer aos que estão aqui participando do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena e do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, né? Pode seguir. Por que ações afirmativas para indígenas? Aí, apenas três, só para lembrar e deixar aqui destacado. Primeiro, a trajetória escolar de alunos indígenas tende a ser extremamente específica, tendo em vista, por exemplo, o caráter diferenciado da educação escolar indígena, assegurado pela Constituição Federal de 1988, que não é desenhada para contemplar em igual extensão os mesmos conteúdos da escola padrão não indígena e nem opera segundo as mesmas pedagogias. Nossas escolas são bilíngues, com pedagogias próprias e processos de ensino e aprendizagem próprios, com uma segura Constituição. O segundo aspecto, a diferença linguística, o português sendo frequentemente uma segunda ou terceira língua. No meu caso, literalmente, a língua portuguesa é a terceira língua. E aí tive que aprender um pouco em inglês e francês, que quarta, quinta língua, e assim segue, não é? E o terceiro, só estou destacando aqui alguns, a centralidade da oralidade, com implicações sobre a apropriação indígena da escrita como tecnologia de conhecimento, gerando dificuldades suplementares para estes alunos. Então, destacar esses três. Existem vários outros, mas, para mim, esses não podemos esquecer. Próximo. Por que as ações afirmativas na educação superior? Particularmente na pós-graduação, o caso da Fiocruz. O Brasil é um dos países com maior diversidade indígena nas Américas e no mundo. São 375 povos, segundo o IBGE de 2010, 275 línguas faladas, 13% do território nacional. Esses números deveriam ser significativos para o povo brasileiro, o Estado brasileiro. A importância histórica, cultural, linguística, tecnológica, epistemológica, ambiental dos povos indígenas. Além disso, tem hoje no Brasil 60 mil indígenas na graduação, que, querendo ou não, vão continuar batendo na pós-graduação até que os programas abram as portas, de forma organizada, de forma articulada e dinâmica. São 60 mil indígenas na graduação, que cada vez mais vão bater as portas dos programas de pós-graduação. Sem ações afirmativas, muitos estudantes indígenas com grande potencial intelectual para pesquisa e projetos relevantes encontrariam enormes ou mesmo intransponíveis dificuldades em processos seletivos tradicionais, formatados a partir do perfil de escolarização não indígena. Podemos seguir, Ana. Experiência de ações afirmativas em curso na pós-graduação, de forma muito breve em função do tempo, mas que ajuda a gente a ter um pouco em mente essa realidade. Em média, hoje, 17 instituições de educação superior federais já adotaram e estão implementando as cotas para indígenas, isso na pós-graduação. Na graduação, são dezenas e dezenas. Em 17 anos de ação de sistemas de cotas para negros e indígenas, na graduação e pós-graduação, os programas que adotaram continuaram com alta qualidade. Tudo isso, gente, já são resultados de pesquisa. Afinal de contas, já são 17 anos de experiência. Então, aquela ideia, aquele medo de que esses indígenas diminuiriam, reduziriam a qualidade dos programas, isso não se configurou. Pelo contrário, os programas ganharam em qualidade, em diversidade, em dinamicidade e pluralismo, inclusive epistemológico. A abertura de espaços acadêmicos para o diálogo intercultural e intercientífico. Esse é um desafio posto e que já está em andamento e, para mim, é irreversível. Nesses novos espaços interculturais e intercientíficos, nos programas de pós-graduação, olha só, o uso de línguas indígenas na produção, defesa e validação de conhecimentos acadêmicos. Teses, dissertações, artigos científicos estão sendo produzidos em línguas indígenas. Teses escritas e defendidas em línguas indígenas. As bancas acadêmicas é que agora estão se virando, como é que faz? Para acompanhar defesas de produção de conhecimentos escritos em línguas indígenas. Tudo é constitucional no Brasil. E também inovações teórico-metodológicas, como, por exemplo, estou muito apaixonado atualmente, trabalhando muito nessa direção, em termos de inovações teóricas e metodológicas, com essas experiências agora nos processos de coteorizações ou pesquisas colaborativas e de coautorias. Daqui a pouco, quem quiser pesquisar indígena vai ter que entrar nesse espírito colaborativo até de coautoria. Não existe mais autor único, não existe mais pesquisador indígena. É coautoria, é produzido com coletivos indígenas. Vai ser cada vez mais difícil pesquisar, dizer, olha, aqui a minha tese. Não, terá que ser a nossa tese. Eu e povo tal, eu etnia tal. Estamos avançando rapidamente nessa direção. Importância das ações afirmativas na pós-graduação para povos indígenas. Necessidade de reconhecimento e adoção de políticas de ingresso de indígenas na pós-graduação, como nova gestão de novos sistemas e regimes de conhecimento, como nos fala Manuela Carneiro da Cunha, e dos sujeitos de produção, desses novos sujeitos indígenas de produção, transmissão e uso de conhecimentos. Possibilitar a prática efetiva de interculturalidade, diálogo e complementariedade entre distintas ciências, racionalidade, epistemologias, lógicas e vertentes existentes no mundo. Por que não? Diferentes, não é? Conhecimentos, saberes, formas, metodologias, por exemplo, no campo da saúde. Povos indígenas, gente, sobreviveram em grande parte nessa pandemia, não foi com a medicina ocidental, foram com suas medicinas tradicionais. Poxa, que lindo seria se a ciência médica se complementasse, se dialogasse, se somasse com as ciências tradicionais da saúde indígena. Possibilitar o segundo encontro do Brasil. Acho que é importante pensar, nós tivemos um único primeiro encontro muito mal feito, muito violento, muito desastroso lá em 1500. Precisamos ter um novo encontro. Esse novo encontro precisa encontro de saberes, encontro de ciências. E aí isso só faz se os indígenas estiverem dentro das academias. Possibilitar pensar e sonhar uma nova ou outra universidade verdadeiramente brasileira. Porque não tem universidade brasileira. As que existem hoje são universidades europeias. São cópias de universidades europeias. Precisamos pensar universidades indígenas, com pontes e entrelaçamentos de saberes, mundos e existências. Isso é importante. E, finalmente, possibilitar pensar e sonhar, então, uma outra universidade verdadeiramente brasileira, pluricultural, pluriétnica, pluriepistêmica, como a nossa Constituição garante. Devo só destacar que a resolução da Base Nacional Comum Curriculado, o Ensino Médio, é a primeira norma brasileira que reconhece a diversidade pluriepistêmica. Está lá escrito dessa forma. É uma norma oficial brasileira onde está escrito o reconhecimento da diversidade pluriepistêmica brasileira. Então, agora nós podemos falar epistemologias indígenas, epistemologias africanas, epistemologia abanilha, obviamente. Ok, deixa eu ver se ainda tem mais algum. Certo, finalizo de novo o ponto de saída, de onde eu saí e tive essa felicidade e alegria de poder trilhar esse percurso. É possível, é possível sim, porque é isso que eu queria trazer um pouco do exemplo. Aqui não é vaidade, não. Aqui o objetivo é exatamente tentar mostrar o quanto são importantes as ações afirmativas, nas suas diferentes formas, não existe uma forma única. Eu nem acho que cotas são as mais importantes, existem outras formas mais criativas, mais dinâmicas e mais interessantes para promover o acesso desses segmentos historicamente desprivilegiados, excluídos e discriminados. Muito obrigado de novo, parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos, Gerson. E agora, então, de conversar com essa partidária para falar. Bom dia a todos e a todas. Aqui está todo mundo engolido, né? De tanta emoção de escutar. Mais do que uma fala, Gerson, você traz aqui experiência, você traz sentimentos, né? E que a gente também se transporta para todas as realidades desses diferentes povos indígenas que constituem o nosso país. Você imagina que o Gerson trouxe aqui uma realidade, né? Obviamente que expressa também uma realidade no coletivo, mas somos vários coletivos nesse país, né? Então, inicialmente, agradecer a oportunidade, parabenizar o Fiocruz por essa discussão, pela agência da Fiocruz, que ela tem tido no campo da saúde indígena em nosso país. Saudar, particularmente, os parentes Gerson e a nossa querida Rosileia, que está aqui participando conosco. Aliás, Rosileia, desculpe. Cumprimentar toda a equipe aqui da Fiocruz e os demais que estão conosco nos acompanhando, né? Estou vendo aqui que o bate-papo está bombando, como dizem os jovens, né? E a gente tem 42 participantes. Que bom nessa discussão. Então, nós, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, né? É uma preocupação recorrente nossa, né? Com toda a educação nacional, a gente discute desde a educação básica, a educação superior e pós-graduação. O fórum é formado por nós, indígenas, mas também apoiadores, pesquisadores, professores, da causa indígena e da causa da educação de modo específico, né? Então, a gente é uma grande rede de solidariedade, uma grande rede de compartilhamento de ideias, de concepções, de experiências em que a gente, nesse momento agora de retrocessos, né? De retiradas de direitos no cenário educacional, sobretudo, o fórum está representando o lugar de participação e de discussão que nós temos tido agora, né? Haja visto que nós tínhamos outros espaços que foram, digamos assim, fechados, né? A exemplo aí da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, a Comissão Nacional de Política Indigenista, e outros espaços, como a participação indígena no Conselho Nacional de Educação, que desde 2013, 3, nós havíamos conquistado uma cadeira nesse colegiado e, nessa última vez, não foi renovada com essa vaga, né? Aí o nosso Gessen passou pelo Conselho também, a Chiquinha aparecia, a Marinha Pancararu, e conseguimos marcar a presença indígena nos marcos normativos da Educação Nacional e da Educação Escolar Indígena. Então, essa nossa preocupação do Fórum Nacional de Educação com essa questão de ações afirmativas, com cotas, ela demandou de nós já algumas reuniões, né? Em que a gente discutiu, em que a gente pensou e construiu, e impactou alguns critérios, por exemplo, né? De auto-identificação ou hetero-identificação, né? Para que os candidatos participem desses processos que a gente sabe que nós, povos indígenas, temos nossas organizações, nossos modos próprios de ser de Estado-mundo, mas a gente, em contato do processo de negociação, no processo de troca com as instituições, as organizações do Estado brasileiro, a gente tem que criar algumas regras em comum acordo, né? Então, a partir disso, é que nós definimos alguns critérios que a gente acha que são razoáveis, não são ainda os melhores, até porque, como o Gerson falou, tem outras experiências, muito melhores do que as cotas, mas vamos tratar aqui do que a gente tem de forma mais palpável, né? E considerada a urgência da temática. Então, a gente vem nessa discussão e nos apropriando, dialogando, né? Muito entre nós, indígenas, com os parceiros também indigenistas e construindo algumas, digamos assim, algumas orientações, algumas assertivas, né? Quero aqui deixar demarcado que políticas de ações afirmativas na pós-graduação, no cenário nacional, a gente tem mais por iniciativa das próprias instituições de educação superior, da parte do MEC e da parte da CAPES, são raríssimas, nós tivemos em 2013, aliás, nós tivemos em 2016 uma portaria, né? Que instituía ações afirmativas na pós-graduação e o MEC e a CAPES, no momento, fizeram ouvidos de mercador para essa portaria e, no segundo momento, revogaram esse instrumento que foi tão construído de forma muito democrática, muito participativa e muito dialogada, né? Tanto entre nós, representantes do movimento indígena, do movimento negro, das pessoas com deficiência, como também das instituições de educação superior. Então, aqui já deixar, né? Demarcado esse nosso lamento por essas ações de retrocessos que vêm acontecendo no campo educacional. E aí, fui encarregada de fazer a leitura aqui desse ofício, dessa carta, que é um apelo, na verdade, que a gente faz à Fiocruz. Então, a gente dirige essa nossa carta do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena à ilustríssima senhora Nísia Trindade Lima. E aí eu começo a leitura. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, nós, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, representando cerca de 20 mil professores de mais de 300 povos indígenas do Brasil, vimos, por meio desta, manifestar e solicitar o apoio da Fiocruz para mobilizar, em defesa do direito de cotas para indígenas, nos cursos de pós-graduação, nesta renomada instituição. Sobre este pleito, vale destacar que nós, povos indígenas, desde o processo de colonização e apropriação dos nossos territórios, sofremos diferentes formas de exploração, exclusão e preconceito, que nos colocaram em desvantagem em relação ao acesso a bens e serviços junto à sociedade brasileira. De 1500 até 1988, fomos considerados incapazes pelas leis brasileiras. Foram necessários 500 anos de lutas e pedidos para sermos reconhecidos. Rita, seu microfone fechou. Vamos retomar um pouquinho, né? Para trás. Cadê aqui? Voltou. Voltou? Voltou. Opa, voltou? Sim, volta um pouquinho o trecho da leitura. Nós ouvimos assim, foram necessários 500 anos de luta. Está certo. Então, foram necessários 500 anos de lutas e pedidos para sermos reconhecidos e admitidos como cidadãos de direitos. Porém, o peso desses séculos de exclusão nos impediu de ocupar espaços em igualdade com os demais brasileiros. Inúmeros tratados internacionais foram necessários, desde a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, a Convenção 107 da OIT, a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, o apugnado pela Unesco, a Convenção 169 da OIT de 1989 e muitos outros, para que nós, povos indígenas, adquiríssemos esses direitos. No Brasil, somente a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, começaram a ser pavimentados caminhos para o reconhecimento dos nossos direitos de cidadania. E aqui a gente demarca que a gente tem direito a uma cidadania plena, haja visto que nós temos direitos aos demais brasileiros, como todo cidadão brasileiro, mas nós também temos direitos enquanto povos, enquanto coletivos diferenciados. Então, a gente quer uma cidadania plena. Porém, pela entrada tardia nas universidades brasileiras, e aí o Jessen, a partir da sua trajetória, nos lembra das dificuldades de acesso que a grande maioria dos povos indígenas têm, e a gente olhando para a história da educação escolar indígena e para a educação superior de indígenas, a gente vê que esse processo é bastante tardio. Se a gente olha, no começo dos anos 2000, a FUNAI é que desenvolvia algumas ações de apoio à permanência dos indígenas nas universidades. O MEC, junto com outras instituições, só começaram a aportar algum apoio muito tardiamente, a partir de 2004, de 2005. Então, essa entrada tardia nas universidades, ela exige a necessidade de ações afirmativas, como as cotas, que vão possibilitar maior equidade no acesso a cursos de graduação e pós-graduação, para que possamos alcançar os níveis mais elevados de formação acadêmica, que contribuem com o nosso avanço, fortalecimento e desenvolvimento com autonomia. Entendemos que as cotas se referem à justiça compensatória pelos séculos de exclusão, tratando-se de uma reivindicação por justiça social, para termos igualdade de oportunidades, haja vista a busca pela construção de uma sociedade intercultural, na qual nós, povos indígenas, sejamos reconhecidos, respeitados e incluídos, a partir das nossas diferenças. Com a devastação ambiental e um meio ambiente modificado pelo crescimento populacional, industrial e urbano, as ciências tradicionais indígenas foram duramente afetadas ao ponto de estarem muitas delas invisibilizadas por questões que impactaram nos saberes e práticas das medicinas tradicionais. Formas específicas de vida e alimentação saudáveis, que requerem um amplo território, rios, solos e florestas saudáveis, com ampla mobilidade espacial indígena. Atualmente, nós, povos indígenas, necessitamos de novos conhecimentos, adquiridos das instituições de educação superior, para o agenciamento e atuação de situações socioeconômicas que requerem acesso a novas tecnologias e a novos conhecimentos. Deste modo, queremos destacar que as cotas são uma reivindicação legítima, pois é fundamental o papel das IEs na preparação dos povos indígenas para os novos desafios de sustentabilidade, que requerem conhecimentos teóricos, práticos, diversificados, que, ao serem associados aos etnoconhecimentos, nos oportunizarão uma gama maior de possibilidades para sairmos da situação de vulnerabilidade na qual séculos de exclusão e preconceito nos colocaram. Assim, vimos por meio deste, muito respeitosamente, solicitar a essa Igreja Instituição Brasileira, a Fiocruz, cotas para acesso indígena após graduação, utilizando os critérios de heteroidentificação e autodeclaração que nós, povos indígenas, por meio de nossas associações, vimos pactuando com as diversas instituições da sociedade brasileira. Sobre o nosso pleito, vale destacar que a possibilidade do atendimento desta solicitação é ainda mais importante, dadas as situações decorrentes desse cenário pandêmico, onde podemos observar claramente a maior vulnerabilidade dos povos indígenas diante da Covid-19. É fundamental que tenhamos profissionais de saúde indígenas, tanto para a atuação nas comunidades, como para ampliar os debates e combater a desinformação. Saudações indígenas, com os nossos cumprimentos, Jessen Baniwa, Rita Potiguara e Theodora Guarani, como representantes indígenas da coordenação do Fórum Nacional de Educação. Então, eu fico por aqui, mais uma vez, me colocando aqui à disposição para o que a Fiocruz precisar de nós, povos indígenas, da nossa colaboração. Nós estamos sempre a postos, e como Jessen Baniwa disse muito bem, sempre no coletivo. Não é isso, Jessen? Nós Nunca Andamos Sozinhos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Rita. Bem, gente, eu estou deixando os comentários para a Luísa, então eu estou só passando mesmo a fala para a gente aproveitar mais aqui a conversa. Bem, agora, com o maior prazer, passo a palavra para a Josileia. Bom dia a todas, a todos. Eu quero primeiro agradecer aí o importante debate que a Fiocruz está promovendo nesse momento, cumprimentando aí a professora Cristiane, também quero cumprimentar a professora Rita Potiguara, o professor Jessen Baniwa, nossos doutores, a professora Diadne, nossa doutora também do Vozes, que está aqui presente, assim como a Dandara, tantos outros parentes estão aqui que eu vi, aqui também no chat, estava olhando, todo mundo que está aqui, e como é importante ouvi-los, sempre lembrando e ressaltando que vocês são nossas referências. O professor Jessen Baniwa compartilhou, além de dados, da sua vivência, da sua história, mas também da construção, e a professora Rita ressaltou isso, essa construção que vocês vêm fazendo dentro da educação escolar indígena, pensando não só as escolas indígenas, como a gente vê nos amplos debates que o próprio Fórum de Educação Escolar Indígena realiza, mas também na construção de políticas públicas, e como vocês, além de referência, têm sido aí os lutadores da causa, construindo universidades, construindo para além de universidades, formação. essa formação que é urgente e importante, como muito bem trouxe o professor Jessen. E aí também quero agradecer o convite da professora Ana Lúcia e agradecer também o debate da professora Luísa, que vai ter aí esse desafio. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente dizer quem é. Eu acho que, e eu já ouvi em muitos lugares, uma discussão sobre lugar de fala, eu acho que a gente não fala de um lugar de fala, mas a gente fala do lugar ao qual a gente pertence. Eu sou Josileia Danisa Caingang, eu sou indígena Caingang do Rio Grande do Sul, nasci na terra indígena do Guarita, nas mãos de uma parteira indígena, fui criada por mães e mulheres indígenas, que são quem criam as crianças, quem formam os sujeitos indígenas, essas mulheres que são sempre muito potentes, infelizmente, no dia 3, eu perdi uma delas, uma mãe Chin, que é muito importante, que são as pessoas que criam, que te cuidam, então é importante falar e fazer referência a elas. Então, aqui também, eu deixo registrada a saudade da minha mãe Chin Alzira, que é tão importante. Bom, e desse lugar que eu falo, eu passei pela mão de professores indígenas também, na escola indígena, nós tínhamos, na nossa relação escolar, os nossos monitores bilíngues, então professores indígenas que foram formados para trazer a escola como essa instituição que, num primeiro momento, foi um agente do Estado e um agente opressor, então a escola entre os povos indígenas, ela não chega para nos acolher, para construir coletivamente, mas ela chega para oprimir, para impor a sua língua, para impor o modo de se fazer a escolarização. E o que nós, povos indígenas, fizemos ao longo da história da escola dentro dos nossos territórios? nós nos apropriamos da escola, nós tomamos a escola para nós e hoje nós utilizamos a escola como uma ferramenta de luta. E tão importante utilizar a escola como uma ferramenta de luta é a gente poder, hoje, ter essa caminhada dentro das instituições universitárias do nosso país. E aí, só vou retomar alguns pontos e eu separei aqui para falar de um modo muito específico quando eu soube com quem eu dividiria esse lugar aqui de fala com o professor Gerson, que tem uma vasta experiência, e agora com a professora Rita, mas eu separei a instituição da qual eu faço parte, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer esse recorte também e falar do programa de pós-graduação. Obviamente, é importante eu dizer para vocês que eu venho de um programa de graduação de ação afirmativa que não era de universidades públicas, era de universidades particulares que tinham aí um convênio com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, então, a ONU Chapecó, que foi a universidade onde eu me graduei, ela tinha, então, esse acordo com a FUNAI e eles davam bolsas de estudo e parte do curso era pago, então, pela FUNAI. No meu caso, eu tive uma bolsa de 100% da universidade, então, a FUNAI auxiliava a gente a permanecer na cidade, no município onde a gente fazia o curso, no meu caso, no município de Chapecó, aqui no oeste de Santa Catarina, e, a partir daí, é que a gente fez aí uma caminhada, então, a minha geração, assim como a minha geração que antecedeu a minha, a maioria dos professores que foram formados ou dos profissionais de saúde, alguns da área do direito, então, não havia, assim, amplas áreas, hoje nós vemos estudantes indígenas nos mais variados cursos, antigamente não, eram mais educação, alguns na saúde e alguns no direito, então, vem essa geração de universidades que são universidades particulares. Em seguida, eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez uma parceria com um projeto com o MEC e, nesse curso de pós-graduação, nós tivemos 25 estudantes indígenas e 10 estudantes não indígenas que entraram por um sistema de cotas, então, foi um curso pensado para estudantes indígenas que é o Proeja Indígena. Nesse curso, foi importante, né, a gente estar ali discutindo e ter esse programa de cotas para não indígenas, para que os não indígenas percebessem também o quanto é difícil ingressar quando é preciso e o quanto você tem que disputar, porque tinham mais de 60 não indígenas inscritos para o curso. E é isso, muitas vezes nos programas de ações afirmativas, nós temos mais inscritos do que no ingresso sem ação afirmativa, então, isso também é importante ressaltar. nos programas de ações afirmativas depois do mestrado e do doutorado, e aí eu vou me ater a eles, nós tivemos aí um edital em 2013 que foi amplamente debatido pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. E nesse debate no colegiado, então, eles lançam um edital a partir de um pedido nosso do movimento indígena, e aí, nesse momento, eu me fazia presente junto com o Instituto Caingang, pedindo vagas de ações afirmativas para povos indígenas, naquele momento, depois da reunião de colegiado no edital, saiu vagas tanto para indígenas quanto para negros, agora nós tínhamos um impeditivo, e aí eu acho que o Gerson trouxe muito bem, durante o curso dele ele teve que fazer cursos de línguas, outras línguas que não a língua portuguesa, que já é, para muitos de nós, povos indígenas, uma língua estrangeira, não faz parte dos nossos territórios, não é nossa língua mãe, e para poder ingressar no curso, embora você passasse por todo o processo, você precisava apresentar a prova de proficiência em língua inglesa, em língua alemã ou em língua francesa. Imaginem vocês para um estudante que sai de uma escola pública, de uma escola indígena, que estuda numa universidade privada, que é privado dos cursinhos, que tanto se tem acesso nas grandes cidades, ou que se tem acesso em outros, quando você pertence a um outro grupo social, e eu vejo isso muito nos diálogos e conversas com os próprios colegas que eu tenho no doutorado, que eu tive no mestrado, que eles fizeram intercâmbio, que eles viajaram para outros países, que eles passaram parte da graduação em outros lugares, e nós não tivemos essa mesma possibilidade. Então, você apresentar uma prova de proficiência em que você tenha sido aprovado para você poder fazer a sua matrícula é também uma violência, e eu gostaria de ressaltar isso aqui com vocês. Mas foi importante porque tanto eu quanto a outra aluna negra que entrou no programa, nós fizemos um debate com o colegiado e conseguimos que em 2014, já o edital de 2014, permitisse que a prova de proficiência fosse prestada durante o processo, durante o curso. Então, durante o primeiro ano do mestrado, a pessoa podia fazer um curso dentro da própria universidade, nos programas de línguas estrangeiras que a universidade tem, e poderia prestar a prova, então, durante o período do curso do mestrado, durante o período do curso do doutorado. Mas nós avançamos nesse debate, porque a gente acha que só isso não é suficiente. Então, nós fizemos aí, já ampliando o nosso debate para fora do próprio colegiado do programa, a gente se reuniu com outros colegiados, com outros programas que estavam implementando ações afirmativas como o programa de história, e nesse debate nós conseguimos trazer uma orientação de que o programa pudesse ter a língua espanhola como uma língua de proficiência, que não era permitido no nosso programa. Para além disso, em 2018, nós conseguimos garantir que uma das línguas fosse a língua indígena para trazer como uma segunda língua dentro do programa. Então, isso sim, são conquistas que é importante a gente salientar, porque os programas que estão nessa caminhada de implementação não precisam fazer esse debate, mas podem olhar para esses outros programas que já implementaram ações afirmativas e perceber como a gente se organizou e como é importante a gente trazer esses debates com os próprios estudantes de ações afirmativas, indígenas, negros, porque a gente acaba nos somando depois que a gente ingressa nos cursos, porque as nossas demandas são parecidas também. Então, esses editais de línguas indígenas, que traz a língua indígena como uma língua de proficiência, ele acontece desde 2018 e ele já teve alunos, né, então, que usaram esse edital como para fazer a proficiência em uma segunda língua. Obviamente que no doutorado nós temos que apresentar duas línguas estrangeiras. Então, percebam vocês que mesmo a gente tendo a nossa língua indígena como uma língua mãe, a gente tem utilizado ela como uma língua estrangeira. Mas nós, e eu já ouvi outros tantos parentes e lideranças indígenas dizer essa frase que eu vou dizer para vocês, nós temos no sentido durante muito tempo estrangeiros no nosso próprio território e somos tratados como estrangeiros no nosso próprio território. E esse ingressar na universidade e ingressar nos programas de pós-graduação é sim uma possibilidade de construção de outras epistemologias, mas também de epistemologias a partir dos nossos saberes, a partir dos nossos valores, a partir dos nossos conhecimentos. É um reativar de memórias indígenas. Eu acho que muito bem fala a carta que foi endereçada aqui à Fiocruz, feita pelo FENEI, esse reativar de memórias e essas relaborações, mas também esse reconhecimento que as instituições precisam dar aos saberes indígenas, ao conhecimento indígena, à construção de ciência indígena. Tudo isso precisa estar presente dentro da universidade, mas ela precisa se fazer presente a partir das nossas vozes, como disse o Gersen. Não é que a gente não queira que outros pesquisadores pesquisem os povos indígenas, mas há uma necessidade hoje de se reconhecer que sejam as vozes dos povos indígenas como esses fazedores de ciência, fazedores de conhecimento e que é esse fazer seja, assim, reconhecido como uma voz presente dentro dos trabalhos que são apresentados nas universidades. Mas, para além disso, nós queremos ser protagonistas também. Nós precisamos estar nos programas de pós-graduação para que a gente possa pensar política pública e aí Gersen e Rita têm uma larga experiência nisso, tanto Alvarosa está aqui também, têm uma vasta experiência na criação de política pública, no debate para a construção de política pública junto a estados, municípios, ao próprio governo federal em um outro momento. A gente sabe que esse momento não é o momento em que isso está acontecendo, mas nós já tivemos outros momentos de pensar a política pública para povos indígenas na área da educação e as ações afirmativas, a própria lei de cotas, ela é isso, é pensar a política pública de forma conjunta, compartilhada. Então, eu penso que esse momento que a gente vive aqui na Fiocruz, esse debate que a gente está fazendo e essas falas que tanto o Parente Gersen quanto a Rita trouxeram, é isso, é para que a gente possa se alimentar, nós mesmos, indígenas, nos retroalimentamos com as nossas falas, compartilhar, para que a gente possa construir coletivamente. Nós também temos tido um debate que é importante, que é a necessidade de não construir, não permitir que a construção seja feita só pelo outro, porque quando a construção é feita só por um lado, acaba que a gente não se sente contemplado. Às vezes, uma mudança que é significativa para nós, muitas vezes não é pensada pelo outro, já que o outro não vive a mesma realidade que nós vivemos. Pensar que um estudante indígena se mude, eu tenho vários colegas que estão no Museu Nacional, a própria colega Inara Nascimento, que está na Universidade Rural do Rio de Janeiro e com a qual eu dialogo bastante, eu percebo que há uma mudança muito grande, você sair da sua região, por exemplo, o norte, o sul, e ir para o centro-oeste, para o sudeste, digo, e você ir para o Rio de Janeiro, é uma mudança grande. Então, há que se pensar como acolher esses indígenas a partir da garantia de uma bolsa. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina também, compartilhando com vocês, nós temos a reserva de bolsas para os estudantes que entram pelas ações afirmativas na pós-graduação. Então, há uma reserva tanto no programa do mestrado, quanto no programa do doutorado da antropologia, da reserva dessas duas bolsas para o mestrado, da reserva dessas duas bolsas para o doutorado anualmente. Bom, não tivemos inscritos negros e indígenas, vamos destinar essa bolsa para outro estudante que venha aí de baixa renda, né? Então, há todo um protocolo, mas essa necessidade de ter uma bolsa reservada é a garantia de que esse estudante vai poder permanecer na universidade durante esse período em que ele estiver fora do seu território. Eu acho que isso é super importante. E buscar outras alternativas, por exemplo, hoje nós temos aqui tanto bolsa CAPS quanto CNPQ no programa. As bolsas CNPQ são destinadas aos estudantes indígenas e negros, né? Que entram por ações afirmativas. As bolsas CAPS são destinadas, então, mas isso, cada programa pode fazer o seu. Na universidade aqui, aí só para, eu já vou fechando, mas eu quero compartilhar isso, a UFSC hoje, ela possui, né? Diversos programas de pós-graduação que apresentam vagas que são destinadas às ações afirmativas, né? Nos seus editais. E aí, não só a antropologia social, que é o curso no qual eu estou, mas o direito à ecologia, à educação científica e tecnológica, à própria enfermagem, a engenharia de sistemas eletrônicos, os estudos de tradução foram um dos primeiros programas, né? Que tiveram aí ações afirmativas, a filosofia, o interdisciplinar em ciências humanas, a saúde pública, a oceanografia, e tem vários outros cursos que estão, né? Num processo de trazer as políticas de ações afirmativas para os seus programas. Para além disso, a UFSC ofereceu em 2016, quando os programas aí começaram a ter os editais com ações afirmativas, né? Eles começaram a ter um processo de capacitação dos servidores. Essa capacitação, ela é muito válida, né? E para que o servidor possa compreender como que ele vai lidar com as especificidades que vão chegar, né? Então, esses cursos, eles são fundamentais. E para além disso, e aí é o último dado que eu quero compartilhar com vocês, nós temos nos nossos editais algo que é super importante, que é pensar as formas de ingresso, né? Nós não podemos pensar que os estudantes indígenas, por exemplo, e aí é desse lugar que eu falo, enquanto estudante indígena, que nós temos as mesmas condições de sair dos nossos locais de moradia e prestar uma prova, dali 20 ou 30 dias e fazer uma entrevista. Então, como que está sendo feito tanto no programa de antropologia quanto no programa de história? Nós apresentamos um memorial, um memorial que pode ter entre 10 a 20 páginas sobre a nossa vida, né? E esse memorial, ele já serve para que possa ser validada a nossa etnicidade, né? Então, não precisa de um documento comprobatório da FUNAI ou de liderança indígena, mas se tiver, então, eu, por exemplo, faço parte de organizações indígenas desde sempre, o Instituto Caingang que foi formado em 2002, que é a instituição da qual eu faço parte e isso é importante relatar, então, está lá no meu memorial toda a construção da própria instituição da qual eu participo. Para além disso, nós não participamos do processo com as provas, então, a gente não realiza as provas, a gente apresenta esse documento, né? para o programa e nós apresentamos o nosso projeto, né? E além, quando o projeto é aprovado, então, nessa primeira fase, tanto o memorial quanto o projeto eles são analisados e depois a gente participa da banca, né? Que vai fazer aí os questionamentos e que vai conhecer melhor os estudantes indígenas para uma aprovação ou não, mas a banca, ela não te dá uma nota, nós não temos nota, então, ao invés da argüição do projeto te dar uma nota, ela só te dá um aceito ou não aceito, né? Quem vai te dar a nota vai ser o teu projeto apresentado e o teu memorial, né? Então, eu acho que isso é importante dizer, porque muitas vezes, muitos de nós não viemos da área da antropologia, não viemos da área das ciências sociais, né? Eu mesma sou da geografia, então, obviamente, tem muitas questões da prova que a gente teria que estudar pelo menos uns dois anos para poder fazer a prova, a prova da UFIS, que é uma prova bem difícil e a qual eu já tive acesso às questões, então, eu acho que esse processo é um processo justo para um estudante indígena que muitas vezes é aqui na UFIS que nós temos a felicidade de ter vários que vêm das licenciaturas interculturais, né? Que são, as licenciaturas já tiveram duas turmas formadas e nós temos aí quatro estudantes, dois que já fizeram mestrado e dois que estão no doutorado, que são estudantes que vêm da licenciatura intercultural indígena. Então, é isso, muito obrigada, Ana Lúcia, obrigada a todos por esse partilhar. Gratidão, Josi, nós que estamos grátis, muito obrigada. Bem, agora para fazer um diálogo aí, provocar o debate, né? Eu queria convidar a professora Luísa Danilo. Obrigado, Ana, obrigado aí à comissão organizadora, o comitê, né? Interessado na redução das desigualdades de raça e gênero, é uma oportunidade ímpar de estar aqui discutindo isso na nossa instituição, obrigado aí à vice-presidência de ensino e às pessoas que acompanham a equipe dela. Bom, não é uma tarefa difícil fazer o que eu estou incumbida de fazer, porque as apresentações foram excelentes, né? Eu acho que a Ana Lúcia conseguiu um feito importante no convite às pessoas, porque nós tivemos uma pessoa da Amazônia, que foi o Jesse, que demonstrou com muita clareza a partir da sua trajetória e das suas reflexões as condições que um candidato a estudante indígena enfrenta na Amazônia. Nós tivemos a Rita Portiguara que traz a situação que vem do nordeste do Brasil, que é talvez o lugar em que o massacre indígena foi, ao longo da história, mais sistemático e tornou a invisibilidade de uma situação muito mais persistente, muito mais tensa, muito recente, a visibilização, outra vez, dos indígenas da região do nordeste do Brasil. E tem a Josileia que traz uma experiência do Sul, que eu diria, inclusive, pela narrativa da Josileia, que tem um avanço em relação a várias universidades, que ela traz um detalhe que é importante para nós, essa experiência, da Federal de Santa Catarina, que eu acho que é uma das universidades que avançou bastante e que, infelizmente, as coisas estão muito ameaçadas em função do contexto atual. Mas antes de me dedicar especificamente a esse comentário específico da questão indígena, eu queria fazer menção breve a um conjunto de informações muito simples, na verdade, que serve de pano de fundo para a nossa reflexão. Alguma parte desse material veio da OCDE, que não é uma instituição de forma alguma que possa ser suspeita de ser esquerdista. Então, a OCDE está preocupada com a questão da inclusão social nos países que a compõem e vem estimulando reflexões que têm a ver com essas políticas de ações afirmativas e políticas de inclusão social e uma crítica ao sistema, em particular ao sistema europeu, que a produção vem sendo feita dessas reflexões pelos europeus e instituições europeias, inclusive alguns brasileiros, como é o caso do Sidney Chalub, que é uma das pessoas que tem colocado bastante coisa, e essa necessidade de você resgatar a história que consolidou a estrutura social, que nós temos hoje para a gente refletir sobre o acesso à escola e a trajetória das pessoas dentro da instituição escolar. Então, a necessidade de você entender o contexto em que cada estudante, ou pelo menos grupos de estudantes, vivem, e a história que compõe o estado social em que ele está situado, para que você possa superar um equívoco que vem conduzido ao longo da sua existência à instituição escolar, que é a meritocracia individual. Acho que Gersen e a Rita colocaram de uma forma bastante confundente a questão da importância e de como o coletivo molda o pensamento, as epistemes, as ações e as lutas dos indígenas. E a meritocracia que é adotada nas nossas escolas, ela é pautada exclusivamente pelo desempenho do indivíduo, ou seja, a bagagem prévia e as condições que ele tem para ter uma trajetória bem ou mal sucedida na escola, ela é completamente ignorada, colocada entre parênteses e é tudo dado como se fosse uma mera questão de esforço dos indivíduos para conseguir sucesso A, sucesso B ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, a gente, querendo ou não, está muito empenhado na estrutura escolar o fato de que você tem uma condição prévia que desiguala as pessoas, que é da estrutura social, do regime capitalista e, em particular, no caso de um país como o nosso e no caso que nós estamos tratando aqui da questão indígena que é a estrutura do processo colonizador, que reduziu as populações a escravos, a subalternos, a incapacitados, a excluídos. Então, isso é necessário levar em conta. Por isso, é que existem políticas de ações afirmativas. Tem uns dados, assim, mais quantitativos que eles trouxeram nessa última relatória da OCDE e que diz o seguinte, um homem de 25 anos que frequentou a faculdade pode esperar viver quase oito anos e meio a mais do que seu par de pouca escolaridade. Ou seja, você tem uma sobrevida maior de quem estuda. É o estudo que faz isso? Naturalmente, não é. São as chances que significam as condições de vida para essas pessoas. Para mulheres, a diferença é um pouco menor, de 4,6 anos. E as crianças cujos pais não completaram o ensino médio tem apenas 15% de chance de chegar à universidade. Essa probabilidade sobe para 60% quando pelo menos um dos pais é diplomado. O Brasil é o nono país mais desigual do planeta. E quem recebe hoje um salário mínimo precisa trabalhar 19 anos para ganhar o equivalente a um mês de rendimento do 0,1% mais rico do nosso país. Então, essas reflexões não se dirigem a indígenas. ela se dirige à população comum. Então, se a gente refletir um pouco sobre as trajetórias que foram relatadas aqui hoje, sobre a documentação que foi trazida pela Rita, você pode imaginar que se para um cidadão comum residente em áreas urbanas que é a origem desse tipo de informação, o que é, como se expressa isso, o que significa isso na trajetória de um indígena? Umas colocações que foram feitas aqui, a sua língua mãe meio-afriguês, as distâncias são enormes, há um processo subjacente de desvalorização dos indígenas, e não raro, e bastante comum, inclusive, que as pessoas incorporem isso, ou seja, tem que ter uma luta muito grande para que você consiga, de fato, superar essa invisibilidade, essa incapacidade, a priori, que foi atribuída pelo colonizador, ao negro, ao índio. Então, é possível que você possa potencializar essas informações vindas de um OCDE, Organização de Ponta do Capitalismo, para que você consiga extrapolar essa ideia do que acontece com a população indígena. Eu acho que a gente está aqui hoje, de fato, com um debate bastante produtivo, com pessoas que têm uma contribuição enorme para a reflexão da nossa instituição, e eu gostaria de lembrar uma coisa que é crucial na temática que nós estamos debatendo aqui, que é a criação do subsistema de saúde indígena. Quando a gente começou esse debate foi nos anos 80, e ele andou ao longo de toda a década de 90 até a Lei Aruna de 99. Eu queria lembrar, pelo menos informar para os que não acompanharam, não tiveram essa oportunidade, de que nós fizemos esse debate inteiro da criação de saúde indígena sem que houvesse a participação de nenhum profissional indígena formado em saúde. No processo de criação, quase duas décadas que esse processo foi gestado, não houve essa participação. Não é porque a gente não quisesse, é porque não tinha. Então, nos fóruns negros, por exemplo, que a gente participava dessa discussão de redução de desigualdade, as pessoas nos cobravam, mas onde estão os índios? Por que os índios não falam? Por que só pessoas não indígenas estão falando? E a nossa resposta era a mesma, por que não tem? A gente tinha participação indígena que foi muito potente e muito efetiva dos movimentos sociais das lideranças indígenas. E, assim, com um pouco de tristeza, como sanitarista que sou, eu gostaria também de ressaltar que, frequentemente, essas lideranças aguerridas, valorosas, elas tinham a ideia muito da biomedicina, do hospital, da importância de você ter muitas máquinas e muitos hospitais nas terras indígenas e tal. Ou seja, elas partilhavam esse modelo hospitalocêntrico, esse modelo biomédico que a gente tanto critica na saúde coletiva. Não porque o quisessem, mas é porque era o único modelo de saúde que elas tinham tido contato então, era o que elas almejavam. Era ter um Einstein em cada aldeia, justamente porque a gente não tinha esse diálogo, esse debate, um processo formativo que guiasse a discussão no sentido mais inclusivo de uma saúde pública mais na linha da promoção, da prevenção, da redução das desigualdades e da importância das determinantes sociais. A outra coisa que eu queria destacar aqui, ainda nessa trajetória, é uma coisa que não está na pauta aqui, mas que eu reputo como uma das coisas mais importantes que nós fizemos nesse período de luto pela saúde indígena, que foi o curso técnico de formação dos agentes comunitários do Algo Rio Negro, que nós conduzimos com uma força, uma potência dada pelo movimento indígena. Na verdade, não teria concluído se a organização indígena que é forte no Algo Rio Negro não tivesse apoiado de forma decisiva, porque houve muito boicote por parte da CESAI. Ana Lúcia é uma das partícipes essenciais desse processo em que a gente fez um trabalho em que elevou a escolaridade de ensino fundamental, de ensino médio e do técnico profissionalizante para quase 200 agentes de saúde que atuavam sem que tivesse uma qualificação adequada e mais. A qualificação que tinha era uma qualificação que desmoralizava o índio, desmoralizava os saberes indígenas, desmerecia aquilo que as pessoas tinham nessa troca de epistemas que gestem tanto a conta como necessária. Era dada pelo órgão de Estado, naturalmente. Então, assim, houve essa experiência, esse tipo de alcance que até hoje é uma coisa que tornou complexa porque o que eles aprenderam não é desejado pela CESAI. Agora, na epidemia, nós fizemos treinamento de testes rápidos para poder interiorizar o diagnóstico e tal, e a CESAI, ainda que não tivesse nunca escrito isso, ela os proibiu de fazer. Eles faziam escondido os testes rápidos que a Fiocruz disponibilizou para eles com a supervisão dos enfermeiros que eram, digamos, cúmplices na história porque todo mundo que é profissional de saúde entendia a necessidade de descentralizar testes. A gente, possivelmente, vai fazer uma segunda etapa agora, em agosto, em que os 200 agentes de saúde estarão presentes com uma iniciativa da Federação das Organizações Indígenas porque, de fato, ainda que eles tenham conseguido a elevação da escolarização em nível médio, eles não são reconhecidos pela Secretaria de Saúde Indígena como técnicos de nível médio que são. Então, a luta tem que prosseguir para que eles consigam essa valorização profissional para a qual eles estão devidamente titulados e certificados como técnicos de nível médio, não são reconhecidos como tal. Bom, dito isto, essa reflexão sobre os três colegas que me antecederam, eu queria destacar alguns pontos sem me atender especificamente a designar a fala de um, de outro, a primeira é uma coisa que foi colocada pelos falantes de um modo geral que é essa noção do coletivo. Essa é uma reflexão que é muito importante porque a escola, o sistema escolar, ele é essencialmente individualizante. Então, essa noção do coletivo é uma conotação que agride o princípio que orienta a escola. E, em certa medida, também o sistema de saúde. Porque o sistema de saúde também, ainda que nós chamamos de saúde coletiva, nós temos uma série de premissos, mas no momento que você entra nos espaços assistenciais, o indivíduo se sobressai e a ação dos profissionais incide sobre o corpo daquele indivíduo, daquela pessoa separada, isolada do contexto social. Então, nós, sanitaristas, não pensamos assim, mas você tem uma prática médica, hegemônica muito forte voltada para isso. então, assim, incomoda terrivelmente as pessoas do sistema de saúde quando, assim, você vê aquelas famílias extensas, 15 pessoas que querem ser partícipes do processo de cura. As escolas não aceitam isso, tanto que a avaliação das pessoas no sistema escolar é individual. Então, não importa se você tem um grupo de 10 colegas que estudam juntos e se dão suporte para a experiência, não importa, a nota é a tua. Então, esse é um ponto de inflexão que a gente precisa ter uma reflexão sobre ele no desenvolvimento dos processos acadêmicos. É muito difícil que a gente consiga intervir nisso em termos de seleção ou em termos de atribuição de nota. Mas, em termos do aprendizado, a gente tem que, talvez, construir experiências que consigam ser mais inclusivas e mais coletivas no recebimento desses alunos que vêm nessas políticas de inclusão social. A outra coisa que é muito importante é que a trajetória dos três que me antecederam são trajetórias de sucesso. Então, fechando o seu ciclo maior de formação e tudo, entretanto, são trajetórias atípicas, porque a maioria dos estudantes indígenas não chega ao ensino médio. A gente tem uma evasão do ensino médio, que é importante no Brasil todo e na população indígena. não sei se o pessoal que trabalha com a educação escolar tem esses dados de forma consistente. Eu não tenho. Também não procurei com afim. Procurei rápido e não consegui encontrar. Mas a tendência de evasão do ensino médio deve ser muito grande como é para o Brasil inteiro. E a gente tem também um problema que é o seguinte, pelo menos é a minha identificação com base na minha vivência com processos formativos e saúde. A gente tem a escola indígena com seus pressupostos diferentes, mas à medida em que o processo educacional avança, cada vez vai ficando mais difícil que você tenha essa sensibilidade que a escola indígena do ensino fundamental buscou prever. Então, quando chega na pós-graduação, a maioria dos programas e das universidades tem um programa de ingresso, mas raras são as que têm um programa de acompanhamento e de estímulo à permanência e de abordagem dessa singularidade do aluno cotista, seja indígena, seja negro, mas em particular a minha preocupação aqui no momento é com a questão indígena, porque há pessoas muito mais capacitadas do que eu que discutem a questão dos alunos e negros. A outra coisa que é atípico também na trajetória dos nossos três falamos disso aqui hoje é que eles continuam engajados na luta. E eu tenho uma vivência, uma experiência que foi feita pelo pessoal do Museu Nacional, do LACED, de vários eventos que nós participamos e eu auxiliei, participei, ajudei, inclusive, na sistematização de informações sobre estudantes de saúde. E aí, o que a Joseléia traz é uma coisa bastante interessante, porque ela tem uma trajetória que é típica do estudante indígena, que é estudar em universidade particular, privada. Só que, em algum momento, ela fez uma inflexão que ela veio para um outro caminho, para a universidade pública. Mas o estudante típico de saúde, que é indígena, ele estuda em universidade privada num processo em que consolida o esforço familiar daquela família dele, especificamente dele, e o que a gente observou nesses treinamentos, nesses eventos dos estudantes de saúde, que são indígenas, é um adensamento essa ideia de que o esforço é meu, eu não devo nada a ninguém, foi a minha família que me formou e eu não tenho que ficar agora me preocupando, eu tenho que arranjar um trabalho e ficar na cidade. Então, assim, a educação tem conduzido também a formação escolar nesse sentido da individualização, que é a essência da escola. Mesmo a escola crítica tem dificuldade de superar essa noção da trajetória de edifício. Poucas as escolas de fato têm se debruçado sobre isso no nosso país, pelo menos. E o movimento indígena é um grande aliado a esse processo de luta pela escolarização, porque, de fato, se tem alguém que acredita que a escola é a via de inclusão na sociedade, são os índios, pelo menos os que eu conheço. Eles entendem isso, que é uma luta, uma ferramenta de luta, uma estratégia para a inclusão, seja do ponto de vista dessa gente que está indo numa universidade privada em busca de uma realização que é daquele membro da família, que geralmente são os mais novos e que você já tem muito mais gente trabalhando para poder sustentar um que não precisa trabalhar para poder estudar, porque os cursos de saúde são muito demandantes e geral o dia inteiro, dificilmente na graduação, você consegue trabalhar e estudar. mas seja também enquanto lutas coletivas. A história do movimento indígena na luta pela educação é conhecida, é muito bem sucedida. Então, de fato, eles são grandes aliados para essa busca. A resposta do governo público é que não tem sido das melhores. A gente tem várias universidades que abriram essa possibilidade que vem fazendo, tem sido muito bombardeada nesse último governo, mas as que têm maior sucesso, no meu entendimento, são aquelas que, além de abrir vagas ou cotas, ou seja, se preocupar com o impresso, têm se preocupado também com prover os programas de manutenção e de apoio de estudantes na instituição. Então, eu vejo algumas em termos de graduação. Em termos de pós-graduação, as coisas são muito dísparas, e assim, eu observo um acolhimento muito maior na área de ciências humanas e sociais. Então, a área de saúde, ela tem estado mais atrasada, na verdade, existe preconceito mesmo. E o que eu também observo dos profissionais indígenas que se formam é que eles vão à luta para buscar trabalho e conseguem fácil, conseguem rápido, porque tem muita demanda para esses profissionais, postos de trabalho estão disponíveis em muitos lugares. infelizmente, há um choque entre a busca dessa formação e o que ele vai encontrar depois. No nosso caso de saúde coletiva, eu acredito que a gente precisa e pode melhorar muito, porque a presença e a participação de indígenas, profissionais de saúde, sanitaristas, ela seria crucial para qualificar e para fazer um redimensionamento no subsistema de saúde indígena, que é extremamente retinocente, brutalizante dos profissionais. Essa epidemia de Covid, ela permitiu que a gente visse o grau de violência que o subsistema exerce sobre os seus profissionais. A falta de EPI, a falta de qualificação, a falta de biossegurança, a forçar pessoas doentes e com Covid a irem para as aldeias quando aconteceram é uma coisa inominável para os profissionais e para quem acredita. Então, essa presença de um corpo de sanitaristas povoando esse subsistema formados com essas premissas que a gente está discutindo aqui poderia dar um outro gradiente de qualidade para aquilo que a gente tem atualmente. A singularidade da escola indígena, os termos foram colocados aí pelas pessoas confessional, colonizadora, opressora, mesmo com todas as lutas pela melhoria da escola indígena, ela tinha essas características que têm se amenizado ao longo dos anos pelas lutas dos próprios índios, eles têm lutado muito o campo da educação. Agora, aquilo que eu falei eu acho que precisa ser refletido com atenção, é que à medida que a escolarização avança, cada vez isso fica mais distante das discussões que estão lá sobre bilíngue, sobre sensibilidade cultural e tal. Os cursos de medicina em particular foram, no caso, extremamente violentos. Então, a pessoa é violentada ao longo de seis anos por professores preconceituosos. e aí eu queria destacar uma coisa que Joselé também falou na experiência que ela tem aí na Santa Catarina, que é a capacitação de profissionais da instituição. Quer dizer, no caso da nossa instituição, eu acho que uma proposta que saiu na Câmara, ela precisa andar, precisa avançar, discutir o ingresso, mas discutir um programa de permanência. E a nossa experiência aqui do ILMD em Manaus, que é uma experiência que tem alunos, cotistas, já há algum tempo, indígenas, tem sido um número muito menor do que a gente gostaria, tem sobrado vaga, tem sobrado bolsa, que a gente remanejou então para outros alunos. E da experiência que nós temos com esses, que são poucos, nós observamos uma coisa que eu queria destacar na fala do Gerson. Gerson dizendo, bom, eu não falava bem a língua portuguesa, a prática bíblica falava a minha língua e fazia o que muitos índios fazem, não entendendo que o branco quer dizer você repete sim ou não. Então, eu acho que no nosso programa dos alunos indígenas que nós temos, a gente precisa fazer uma profunda reflexão sobre os resultados, porque nós já tivemos pessoas que já são egressas que nós conseguimos. Nós precisamos refletir um pouco e abrir com esses estudantes as dificuldades que eles têm, porque as dificuldades foram perguntadas, a gente teve diálogo o tempo inteiro. Mas, assim, o que eu entendo que aconteceu e que está acontecendo aí por nós é que os alunos indígenas se sentem intimidados, eles não querem demonstrar que eles estão tendo dificuldades, eles vão tentando levar aquilo ali pelos seus próprios recursos. Então, a gente não conseguiu um grau de transparência, de confiança para esses alunos para que eles, de fato, evisserem as dificuldades que estão tendo que estão indo aparecer lá na hora da dissertação, na escrita da dissertação. Então, a dificuldade de delinear temas, a dificuldade de avançar pelo raciocínio da pesquisa, a gente está tendo. Eu entendo que, de fato, a falha é nossa, é de suporte da instituição. Nós não conseguimos desenvolver ainda estratégias consistentes de suporte para essas pessoas. E também me preocupa bastante a despolitização das nossas abordagens ainda tendo no programa. Acho que a saúde coletiva por si é politizada, mas acho que a gente não tem tido ainda a possibilidade de ter um currículo adicional, complementar, que leve a sério essas discussões do movimento indígena. A gente não pode esquecer que a gente está recebendo enfermeiros, a gente não teve médicos até agora, mas principalmente enfermeiros, que vieram de universidades em que toda essa discussão é ignorada, ela é desvalorizada, ela é tida como uma coisa menor e as pessoas queriam esconder suas identidades. Então, eu acho que a gente tem bastante a evoluir, avançar, discutir, refletir e poder, de fato, avançar para que a gente possa não apenas se preocupar com cotistas, mas com diversas alternativas, conforme foi abundantemente colocado aqui, de inclusão social e tal. E, para finalizar, eu queria deixar um grande abraço para a querida Alva Rosa, que está na reunião, que foi nossa grande parceira na gerência de educação escolar indígena da SEDUC, da Secretaria de Educação e Mandala, que foi, que propiciou que a gente pudesse fazer esse procedimento de elevação da escolaridade desses agentes de saúde, porque eles já tinham feito, quando a gente começou, eles já tinham feito, foi um aluno meu de mestrado, que fez o levantamento dessas formações prévias. Eles tinham 3 mil horas de cursos de atualização oferecidos por Deus e o mundo, pela FUNASA, pela FUNAI, pela CESAI, pela Prefeitura, por não sei quem, e eram cursos soltos, 3 mil horas, é uma graduação, gente. Essas pessoas tinham, ao longo de 15 anos de trabalho como agente de saúde, tido essas coisas pinçadas e tal, que não resultam em um processo formativo consistente. Um abraço aí, Nova Rosa, volto a agradecer pela oportunidade e sigamos. Obrigada. Muito obrigada, Luísa, muito obrigada. Gente, queria abrir inscrições para a fala, se puderem colocar o nome no chat para mim poder fazer o bloco. Vou aproveitando enquanto o pessoal vai se inscrevendo, fazer alguns destaques, isso que a gente está discutindo aqui, essas questões que se eu não posso, eu queria colocar que não é uma discussão, específica que a Fiocruz está trazendo, assim como Josileia já se destacou, são décadas de acúmulo no Brasil, mas também de acúmulos internacionais. Atualmente, no PubMed, tem já uma série de publicações de editorias indígenas da área da saúde. Existe toda uma discussão que a gente nem chegou a tocar aqui, que é a discussão do âmbito da soberania dos povos indígenas sobre a produção e dados e informações referentes a si próprio, que está em debate, e isso são questões que a gente em breve vai discutir aqui. Outra coisa que o contexto, reforçando a fala aqui que foi colocado, o contexto adverso hoje do Brasil mostra, e esse é um papel estratégico da academia, que é esse fortalecimento dos sujeitos indígenas que são eles mesmos que vão levar suas lutas à frente. Então, hoje no Congresso, a gente tem uma deputada mulher indígena, Joana Arpichana, a gente viu recentemente o que é esse massacre no Congresso, nesse cenário, e o que é a diferença de ter uma pessoa indígena no Congresso, que nem Luísa ressaltou, essa mudança, ela se dá pela academia numa subversão que eles fizeram de um processo que historicamente foi e ainda é colonizatório. E efetivamente, na pirâmide, é isso. Essas aberturas, elas vão diminuindo e a pós-graduação ainda no Brasil, ela tem características bastante elitistas, bastante eurocentradas e com muito pouco até, eu diria, debates e autocríticas desse processo no seu âmbito e, portanto, os desafios acho que são maiores. Ao mesmo tempo, eu acho que os alcances são extremamente potentes e acho que a gente já tem muita base aí para compartilhar. A gente aqui na Fiocruz começou em 2019 um projeto ali pela INPS, articulado com o INSIC, que tinha em parceria com a Brasco, que é o Vozes Indígenas, que tem a ver com essa ideia, que eu acho que é o momento atual, de nós reconhecermos nossos pares na academia, nossos pares indígenas na academia e fazermos, para além da estímulo do ingresso, esse ambiente de comunicação, troca e de reconhecimento em que a gente que está nos lugares institucionais tem que fazer o devido esforço, porque é isso que o Josi falou, eles estão batendo aí na porta, vou continuar batendo na porta da academia e a gente tem um papel a ser feito. Então, a gente tem que estar trabalhando com esse coletivo que Josi, Diadne e Dandara que estão aqui presentes fazem parte numa publicação, temos tentado apoiar e estimular a presença deles nesses eventos da saúde coletiva, que nem Luísa falou, em que pese que tem muita presença indígena na graduação em saúde e na área de enfermagem, o recente estudo que foi feito pelo conselho mostrou que 0,8% dos profissionais de enfermagem se identificam como indígenas, ou seja, até o dobro do percentual nacional, eles não têm chegado nos eventos e na academia na área de saúde pública. O que quer dizer esse perfil de formação na área privada e quer dizer um perfil que é nesse modelo que Luísa muito bem destacou, de uma visão individualista, biomédica da saúde e a gente tem que trazer, acho que a gente tem que trazê-los para a saúde coletiva e a Fiocruz acho que pode exercer um papel bastante importante nisso para realmente fortalecer essa luta no sistema único de saúde e no subsistema de saúde indígena. E na produção do conhecimento, acho que a gente recentemente teve um evento da discussão desse lugar do sul global na produção do conhecimento e eu acho que a efetiva radicalidade desse sul global tem a ver com olhar essas assimetrias internas, não é só citar no Brasil, a gente sabe que a produção do conhecimento no Brasil é desigual nas regiões, a região norte tem agora o primeiro curso de doutorado em saúde coletiva que a Luísa coordena, a gente sabe também dentro dessa composição social brasileira e acho que a radicalidade desse sul global vai estar nesses grupos e a gente vê uma potência de transformação social que está vindo justamente dos indígenas, da população negra, dos LGBTQI+, da discussão de acessibilidade e eu acho que, enfim, acho que é isso que eu estava falando no começo que eu acho que é um pouco algo de perspectiva de futuro para nós. Enfim, então estamos abertos aí para falas, ninguém ainda se inscreveu, a ideia é a gente fazer blocos, mas enfim, queria abrir aí para quem gostaria de fazer algum comentário, pergunta para os nossos colegas que estão aqui presentes, de Adnei, pode falar. Eu acho que a Marta estava escrita, não, Ana? Só entendi que ela pôs o crédito dela, do nome, não entendi como inscrição, não. Só para ajudar. Também tem alguns comentários bem interessantes no chat, não sei se você quer que a gente leia ou se você prefere que as pessoas que colocaram os comentários se pronunciem a respeito. É, acho que elas poderiam falar, mas eu primeiro vou abrir para a diagem. Uma delas é a Maria Alice Pessanha, depois nós temos a Rita, a própria Rita que está se solidarizando aí com a questão das perdas de parentes e amigos da Covid e a Roberta Gondim também fez comentários e a Tati também fez. Então, por essa ordem aí, se elas quiserem se pronunciar, podemos começar pela Maria Alice. Maria Alice, você quer falar? Mas tem uma inscrição agora, tem uma inscrição da Diadne. Primeiro a Diadne e depois a gente A Diadne se inscreveu para falar. O que eles vão pedir inscrição, né? Diadne, por favor. Bom dia a todos, todas, todos. É até difícil falar aqui. A Feu Cruz durante muito tempo foi um espaço de avaliações para mim, né? Então, vim aqui falar a partir de um outro lugar até um pouco, até um pouco difícil, mas vou me apresentar, me chamo de Adne, sou historiadora, sou indígena, mulher pataxó, né? E eu passei pela, pelo mestrado na COC, pelo doutorado também, como a professora Cristina Aguila lembrou, eu sou egressa do doutorado internacional, né? Fiz o estágio doutoral em Coimbra, inclusive, eu estou vendo aqui a Roberta, eu assisti a defesa da Roberta lá em Coimbra, estava logo chegando, né? E assisti a defesa dela. E, bom, eu saúdo também meus parentes aqui, professor Gersen, que é essa inspiração, esse modelo, porque, quando a gente passa pela universidade, essa universidade, como o professor, né? Reforçou, eurocentrada, europeizada, né? Onde a gente não consegue se reconhecer nem os professores, nem no, na minha época, né? Os alunos também eram pouquíssimos, o meu departamento, ele era descentralizado, então, enfim, eu lembro que até a maior parte das pessoas negras eram estrangeiras, né? que circulavam pelo Instituto de História. Então, assim, o professor Gersen, assim, uma inspiração para a gente pensar esse universo acadêmico, né? Esses desafios de ser reconhecido e de poder caminhar com nossos saberes, com nossas bagagens, com nossas narrativas, né? A Josi é uma querida, né? A gente conhecia a Josi através do projeto Vozes do Conhecimento, Vozes Indígenas, né? Coordenado aí pela Ana e pelo Ricardo Ventura, e tem sido um prazer fazer essa interlocução com parentes de diversas regiões do país, né? A Dandara, que também está aqui na sala e faz parte, e que é um projeto, assim, de uma potência profunda, né? porque é um projeto que conta com 20, com representantes de 20 povos indígenas, né? No objetivo de possibilitar, né? A visibilidade desses intelectuais indígenas que estão na academia, estão nos espaços de discussão, mas que ainda sentem muita dificuldade na hora de publicar seus textos, suas trajetórias, suas narrativas, né? Então, assim, eu quero me sentir muito acolhida pela fala do professor Gersen, pela fala da Rita Potiguara, pela fala da Josileia. Eu acho, assim, muito importante demarcar esse espaço, né? Essa política de acesso dos povos indígenas, dessa juventude indígena que está adentrando na academia, né? De pensar nesses espaços de discussão de forma pluricultural, pluriverso, né? Para que a gente possa ser reconhecido, para que a gente tenha espaço de interlocução também para discutir e para falar das nossas epistemologias, dos nossos saberes, a partir de outras perspectivas, né? E que... E eu acho que é um processo didático esse também, porque muitas vezes o não indígena, ele... ele... Por a gente estar numa sociedade extremamente racista, preconceituosa, que, né? Estereotipa o indígena, muitas vezes as falas, a forma de, né? De... De falar com a gente, de se referir a essas trajetórias, ela é muito violenta, ela é muito racista mesmo, né? E a gente percebe que não é uma... Não é uma vontade de agredir a pessoa, né? Mas é esse racismo estrutural que move essa sociedade e que faz com que a gente esteja muitas vezes na universidade, nos espaços acadêmicos e a gente não... Não tem autonomia, não tem legitimidade para falar, para discutir, né? A partir de outras perspectivas que não sejam aqueles autores, né? Aqueles autores estrangeiros, enfim, aqueles autores clássicos, mais consolidados e nem quer dizer que a gente também não queira, porque a gente faz um esforço imenso para discutir e para falar desses autores, né? Para conversar com eles. Mas a gente também busca essa conversa equitativa, né? Essa forma, esse diálogo intercultural, essa forma de compreender que também aquilo que a gente está trazendo é legítimo, é autônomo, é parte da história desse país e que a gente precisa realmente fortalecer. Dentro da prefeitura, eu sou professora de história na Rede Municipal do Rio e eu também colaboro com o movimento de luta antirracista, né? Porque a gente sabe como bem a Josi deixou clara na fala dela, né? Esses estereótipos, eles são consolidados e sedimentados na educação básica. Então, é um trabalho que tem que ir de uma ponta da educação básica, lá da educação infantil mesmo, até a outra, que são os cursos de pós-graduação. Eu fico muito grata, muito acolhida aqui pela discussão, né? as falas me abraçaram muito, né? A gente faz vários gatilhos, a gente rememora várias experiências e eu tô grata de estar aqui. Hoje eu integro, eu coordeno o mestrado profissional junto com uma equipe, né? Pelo DIS, o mestrado profissional em direitos humanos, justiça e saúde com foco em gênero e sexualidade. Tá sendo uma experiência riquíssima, né? A gente iniciou uma turma em novembro do ano passado, no meio da pandemia. Então, essa tá sendo uma experiência muito rica e eu, eu, eu sempre lembro a turma que esse espaço de ter uma coordenadora pataxó é um espaço, é um espaço que tem que permanecer na memória deles, né? Porque nem eu tive, nem eu tive essa experiência de ter professores indígenas no meu, no meu caminhar, no meu processo de formação, né? Então, assim, bater o maracá quando eles apresentam nos seminários tá sendo muito rica essa experiência e eu acredito que é, isso fortalece também, né? Pra que outros, outras pessoas também possam ocupar esses espaços, discutir. Então, é isso, gente. Vamos estender, mas não, porque eu já falei muito. Gratidão aí pela, pela esforça. Gratidão, de Adney, assim, de Adney, enfim, nunca recebeu a devida visibilidade, mas é a primeira doutora indígena da Fundação Oswaldo Cruz e me surpreendeu conhecê-la muito depois disso, né, de Adney, lá no Congresso Brasileiro de Ciências Humanas e Sociais. A Fiocruz, recentemente, até na reunião da Câmara Técnica, tem alguma, tem uma dezena de trabalhadores indígenas, acho que de Adney é uma das poucas pesquisadoras nesse momento, mas tem figuras históricas, depois a Luísa pode contar lá a história do Amazonas, esqueci o nome, mas a Fiocruz do Amazonas tinha um pesquisador indígena, que inclusive está aí no memorial da Fiocruz. Enfim, queria passar aí para esse grupo que, enfim, que também tinha feito comentários no chat, se gostaria de falar, se Maria Alice, se Roberta, se alguém quer falar ou, enfim, se tem também outras pessoas abertas aí para fazer inscrição. Se não, pode... Maria Alice, está fechado muito obrigada pela apresentação que vocês fizeram de uma forma muito didática, trouxe para a gente um universo que a gente tem pouca possibilidade de aprender, a não ser com esses espaços e de incluir, de pensar no âmbito da saúde coletiva, acho extremamente importante. e, assim, um pouco... Me toca profundamente porque... E aí era esse o comentário que eu fiz com relação à epistemologia indígena, que é... Que a gente precisa incluí-las nas nossas formações de um modo geral, não só, obviamente, na pós-graduação, mas em outros níveis de formação, porque a gente a gente não valoriza e desconhece. Eu vou contar rapidamente uma questão pessoal. A minha avó paterna era uma índia de campo de Goitacazes. Os índios Goitacazes foram praticamente desimados na região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e eu contava quando criança que a minha avó tinha sido pega no laço. eu falava pega no laço como se fosse algo positivo. A minha origem era uma índia pega no laço. E passei muito tempo, só depois de muita reflexão, é que eu fui perceber que ela foi, na verdade, raptada, que ela foi estuprada, que ela sofreu extrema violência. Então, esse tipo de noção de conhecimento, ele só é possível quando a gente tem a possibilidade de trazer o conhecimento, a vivência, a historicidade, recontar a história, retrazer, porque senão a gente naturaliza esse sofrimento, a gente naturaliza essa falta de inclusão, não só dos povos indígenas, mas também de outras, a própria questão do negro. mas eu acho que mais que não está tão incluso são os povos indígenas que são, na verdade, só os povos originários. Então, essa questão especialmente do conhecimento, da história, isso é preciso recontar e é preciso recontar em todos os níveis educacionais. Então, minha preocupação é isso, que a população brasileira tenha que saber a ciência que é produzida nos povos indígenas, reconhecer o conhecimento produzido na saúde, especialmente na saúde, tem uma larga experiência na saúde e que é desqualificada como bem colocaram as pessoas que aqui estiveram presentes. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. Obrigada, Alice. Sua reflexão é muito importante. Também, essa questão me toca muito, tem até no momento recente em que isso está sendo muito retomado das pessoas retomarem essas histórias familiares, mas frequentemente elas não percebem o que é esse processo e tomam numa perspectiva romântica e o fundamental é fazer também essa análise crítica. Bem, temos duas inscritas, vou passar para a Sandra e depois para... Espera aí que meu chat está pequeno. Sandra e a Marta. Sandra, depois Marta e depois para ir caminhando para... para a visão de frente, Ana. Tá, Roberta. Então, tá. Então, Sandra, Marta, Roberta, Roberta, Cristiane... Bom dia a todos. Quero primeiro, todos e todas, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando, ouvindo trajetórias maravilhosas e toda a potência da diversidade, da contribuição de todos e do protagonismo da construção que vem sendo feita, né? E aí, eu estava preparada para já falar, fazer minha pergunta que eu coloquei no chat e aí a fala da Maria Alice super bateu com a minha história porque a minha avó materna é de São Fidelis e é indígena e a mesma história, nem preciso repetir, Alice, a mesma história, só que eu não convivi com ela, infelizmente, eu sou caçula dos netos caçula de filho super temporão que chama, com uma grande distância, então não convivi com a minha avó e eu pergunto e meu avô ex-escravo é o que falavam para mim, então não convivi com nenhum dos dois, então filha de uma indígena e de um ex-escravo, mas eu nunca consegui tirar da minha família a história deles, porque eu percebi muita vergonha, então assim, não querer se identificar como indígena e nem os filhos, e muito menos os filhos, né, então, agora eu, me envolvendo mais, estou tentando buscar, então, só para compartilhar, achei incrível essa coincidência, mas enfim, não vou me alongar aqui, mas, conheci o professor Gersen, a gente teve uma conversa no edital que a gente fez e no edital de saúde indígena a gente fez questão de colocar lá como um dos pontos relevantes de ter nas equipes pesquisadores indígenas, pesquisadores acadêmicos, profissionais de saúde indígenas, e a gente teve mais de 70 pesquisadores indígenas, pesquisadores e profissionais de saúde nesses projetos, né, só para pontuar, assim, que pelo pouco que eu tenho convivido com os trabalhos de saúde indígena dentro da Fiocruz, eu vejo essa, não vou dizer preocupação, mas esse interesse que é fundamental de trazer, né, então, a gente vê a DAI, a Dizleia, enfim, os estudantes participando e projetos como Vozes, né, mas então, eu vi a Luísa, que, enfim, construiu toda essa trajetória aqui na Fiocruz, né, e maravilhoso ouvir, e aí a minha pergunta, aí ela falou da questão do Sassizus, né, de toda, um pouquinho, e a questão da participação indígena, então, eu faço essa pergunta específica, que é, eu lendo todas as conferências, tentando perder um pouquinho, vi que a última, a quinta conferência, na Ação de Saúde Indígena foi justamente o tema, sobre esse tema, o subsistema, direito, acesso, diversidade e atenção diferenciada, e aí eu li lá, várias propostas que saíram, vi lá, como foi organizada, participação indígena, e aí, então, eu pergunto, gostaria de ouvir de vocês, convidados, se realmente, vocês acham que a participação indígena, nessa que foi a última conferência, realmente, ela foi, forte, né, vamos dizer, acontento do que, do que todos gostariam, que querem e deve ser, né, e se aquelas propostas que ali saíram, porque tem até, inclusive, a questão da medicina tradicional, de trazer, a questão das epistêmicas, não dessa forma, mas eu identifiquei, não sei se vocês concordam, se aquelas propostas estão, vamos dizer, em dia, ainda, a gente ainda pode considerar, né, mesmo que revistas, é óbvio, se elas estão atuais, e um pouco, se, o que que existe de mobilização, de organização, para a sexta conferência, é isso, muito obrigada, foi maravilhoso, parabéns a todos. Obrigada, Sandra, Marta? Obrigada, eu queria também agradecer, muito esse momento, que foi muito rico, né, muito aprendizado para a gente, eu acho que, são processos, né, a gente sabe que estamos em um momento muito completo da nossa vida, nossa vida nacional e internacional, mas a gente vê que são processos que vão andando, e a gente precisa trabalhar muito, para que as pessoas se consoliem e continuem. Eu queria só contar uma experiência, que existe lá no Alto Solimões, na Universidade Nacional, na fronteira com o Brasil, na Colômbia, não sou colombiana, sou de lá, sou de Letícia mesmo, nessa cidadezinha pequena, na fronteira. A Luísa conhece também na Universidade Nacional, e eles começaram 20 anos atrás, um processo de inclusão, das pessoas de Letícia e dos indígenas também. E naquela época, não havia nenhum indígena que fosse para a Universidade. 20 anos depois, a gente vê, não somente os indígenas incluídos, mas também muitos pesquisadores indígenas, publicando e trabalhando, em conjunto, com não indígenas, e entre eles mesmos. E eles têm uma revista da Universidade, chamada AIMAN, que é uma revista científica da Universidade, de a gente ver textos em língua indígena, em Ticuna, em Uitoto, descritos por pesquisadores indígenas. E tanto assim, que um dos prêmios nacionais mais importantes da Colômbia, no ano passado, foi ganho por um indígena, com um pesquisador no indígena, da Universidade. Um dos prêmios mais importantes da Colômbia. Então, a gente vê que são processos que vão andando, e a gente precisa fortalecer esses processos. Então, obrigada por esse momento tão especial. Estou muito feliz, muito emocionada. Obrigada, Roberta. Roberta não, Marta. Agora a Roberta, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu queria começar elogiando muito, dizendo o quanto eu fico feliz de ver esse evento, parabenizar a vice-presidência por esse momento em que nós possamos discutir essas ações afirmativas e com foco nos povos indígenas, porque a nossa dívida é histórica. E quero, assim, eu sempre fico muito emocionada e mexida também, atravessada com a fala do Gersen, da Rita, da Joselé. Joselé, estivemos recente numa mesa, foi maravilhoso, sempre muito bom te ouvir. E eu só queria que o Gersen avisasse, antes de botar aqueles gatilhos, quando ele me bota aquela foto, eu fui embora, como Amazônia, nascida e criada na beira do Guamai, depois do Tapajós. A gente olha para aquilo ali e vê toda uma história que nos conforma do jeito como somos. Gersen, aí, nesse sentido, eu fico muito otimista, num certo ponto, e, ao mesmo tempo, com a certeza de que a nossa bandeira de luta deve passar pela radicalização da ideia do nada sobre nós, sem nós. Absolutamente nada sobre nós, sem nós. Então, não tem a menor possibilidade de produzirmos um outro país, uma outra nação, se não for a partir da construção dos povos que foram historicamente subalternizados, expropriados, para transformar, no sentido mesmo de transformar, essa estrutura. Então, pensar políticas de ingresso e, principalmente, de manutenção como ações afirmativas, ela é fundamental por dentro da ideia de uma política pública de fato que possa tentar, eu não digo reparar, na ideia da reparação, mas uma reparação, digamos, parcializada, que não passe pelo reconhecimento dessa matriz colonial e do estabelecimento de uma estrutura de privilégios. Por que eu estou dizendo isso? Porque a luta, a luta para essa reparação é uma luta que não pode ser exclusiva e não tem como ser uma luta exclusiva dos povos originários e dos povos afrodiaspóricos, porque, nesse sentido, a nossa potência de pressão não é tão grande. acho que tem que ser uma luta da sociedade e essa luta da sociedade só pode se conformar como tal se passar pelo reconhecimento de toda uma estrutura de privilégios. E aí, nesse sentido, pensar ações afirmativas como uma estratégia parcial, mas uma estratégia de reparação a partir desse reconhecimento no ambiente acadêmico, nos ambientes, enfim, em que se operam as políticas que reproduzem conhecimento, ideologias, profissões, ela é importantíssima. Então, a Fiocruz está aderida a um projeto como esse, para mim, fala um pouco sobre esse reconhecimento e a importância que tem como uma instituição pública, mas que, enfim, dialoga com a sociedade no reconhecimento dessa luta como uma luta de todos, uma luta de todos, mas cujos lugares são diferenciados, cuja escuta tem que ser muito bem refinada. E eu volto a dizer, nessa escuta e nessa ação, nada pode acontecer sobre nós sem nós. Então, é só uma fala rápida para dizer, enfim, que eu fico muito mobilizada e muito atravessada afetivamente com tudo que Gersen, Rita e Joseléia trouxeram aqui. Obrigada por essa possibilidade. Obrigada, Roberta. Agora e nessa parceria, né? Coloquei até aí, pegando o gancho da fala da Roberta, recentemente a revista Public Health fez um número sobre pesquisas de saúde indígena por pesquisadores indígenas e fez um editorial justamente com essa fala, né? Que a produção do conhecimento sobre saúde dos povos indígenas não seja feita sem o protagonismo, né? E a participação dos próprios pesquisadores indígenas, né? E esse espaço tem que ser fortalecido. João, você quer fazer uma fala? Se não, eu vou passar para a Cristiane e daí para os convidados para fazerem seus comentários e responder as perguntas. João? Nossa, eu queria agradecer mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu, João. Bem, então vou passar para a Cristiane e depois para os convidados para a gente caminhar para o encerramento. Bem, eu queria também, na verdade, especialmente agradecer. Esse foi um momento importante, muito importante para a gente, sobretudo de escuta, de aprendizado, né? Aprendemos muito ouvindo vocês e, sem dúvida, muito emocionante também para todos nós. E dizer, sobretudo, eu queria ressaltar um ponto, a gente vê esse debate como um processo, né? Nós temos, sabemos, temos consciência que o que nós fazemos ainda tem sido pouco e que mesmo dentro das ações afirmativas, que são só uma parte, né? Do que é necessário ser feito em termos de política pública, uma parte pequena, mas muito relevante, a questão das cotas de ingresso também é muito delimitada, né? Que tem uma série de outras questões que vocês levantaram de extrema relevância que tem a ver com a permanência, tem a ver com o tipo de processo seletivo, o tipo de cultura de avaliação que você tem nas instituições, todos os desafios que nós temos que são do campo epistemológico, de uma transformação mesmo de saberes e temos consciência que temos desafios muito grandes à frente, né? E queria, assim, convidá-los mesmo para continuar nessa parceria de diálogo, de reflexão nesse sentido de processo e com uma visão de futuro, né? Que a Ana provocou lá a sua fala inicial e perpassa também a fala de cada um de vocês do futuro, o que a gente quer, né? Que aposta que a gente faz, que é potencial transformador que esse tipo de ação e de processo político, institucional e diálogo tem em termos de mudanças mais profundas para a nossa sociedade, tá? Então, queria dizer para vocês que eu já, eu avisei a presidente Nise, a gente já tinha divulgado internamente a atividade, eu avisei que a gente estava na atividade e também que vocês trouxeram, inclusive, uma carta e que vai, ela vai receber essa carta e nós nos comprometemos, então, a continuar esse debate para além da regulamentação que a gente vai publicar agora atualizada que ainda é mais delimitada, nós estamos construindo nossa política de apoio aos estudantes que vai ter um capítulo sobre a questão da inclusão, da promoção da equidade nessa política também e o nosso compromisso é, sobretudo, continuar avançando nessa pauta ao longo dos anos e agradecendo de coração mesmo toda a presença, a contribuição, a reflexão que vocês deram, e a parceria nesse sentido, tá, gente? Um abraço e muito obrigada a vocês. Graças a Deus, Cristiane, todo o apoio que você tem dado para isso e todas as questões desses últimos anos desde que você assumiu a vice, eu sinto fortemente uma parceria desse outro lado e que é muito importante para as coisas avançarem. Bem, eu vou passar a fala para os convidados e vou fazer a ordem contrária, enfim, queria então passar para a Josileia e daí a gente vai caminhando. Josi? Bem, primeiro agradecer a todos os comentários, agradecer pela partilha, é uma troca, é uma partilha, sim. Agradecer a Fiocruz por esse reconhecimento aos povos indígenas, é um reconhecimento quando você traz para o debate, você reconhece que precisa haver essa reparação como muito bem trouxe aí a professora Roberta, sempre lembrando, e eu acho que a gente deve sempre reforçar isso, a participação dos povos indígenas nesses processos, ela é fundamental para que a gente possa construir coletivamente e a gente se vê representado dentro do processo. A inclusão de estudantes indígenas na pós-graduação numa instituição como a escola da Fiocruz, ela é fundamental, a gente sabe que a gente teve uma luta muito grande, e aí, só comentar muito rapidamente o que as colegas trouxeram aí nos seus comentários, na sua pergunta, de modo especial a Marta, a gente teve uma luta grande, muito grande, durante todas as conferências, mas na quinta conferência a gente tem aí alguns temas que são super relevantes, que foram apontados, que é o reconhecimento das nossas parteiras, é o reconhecimento dos nossos saberes, é o reconhecimento dos nossos sábios com relação à medicina tradicional, que já teve nos documentos finais das outras conferências, também foi abordado, mas na quinta conferência está muito claro se você pega o documento para ler esse reconhecimento, o que falta na realidade é uma implementação de tudo isso, quando você faz as conferências e as conversas locais, isso sai e obviamente isso vai para um debate mais amplo, pelo menos aqui no sul do Brasil, falando da nossa região, que é uma região em que a gente tem aí um apelo muito forte de outros integrantes da sociedade como a bancada ruralista, a gente sabe que o sul do Brasil embora tenha dois povos que são grandes no nosso país, o meu povo é o terceiro maior povo indígena do nosso país, o povo Guarani é um dos maiores povos do nosso país, é o maior povo em quantidade de pessoas e está e habita toda a nossa região sul aqui, tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente sabe o quanto é forte a presença de outras instituições que são contrários aos povos indígenas, então é difícil a gente conseguir implementar quando a gente tem grupos que vão para dentro da saúde, os médicos que não reconhecem o saber dos povos indígenas, enfermeiros não indígenas que não reconhecem esses saberes e aí não basta a gente ter um interlocutor como os AIS, os agentes de saúde indígena, não basta você ter interlocutores que conversem com a medicina ocidental, que conversem com essa medicina que é medicalizante e que vai dialogar com a medicina do parente, da comunidade, mas a medicina do parente da comunidade não é reconhecida, então esse AIS ele fica numa via de mão única em que ele vai falar apenas dessa medicina ocidentalizada, em que ele vai trazer o do outro e não vai reconhecer o que é nosso. Aqui a gente vive isso de forma muito clara, então eu acho que embora a gente tenha avançado na conferência, falta a gente avançar dentro da comunidade, mesmo que a gente tenha aí e de muito tempo a gente tem, acho que a gente tem que sempre dizer que a saúde dos povos indígenas ela é fundamental que ela seja reconhecida, que ela seja efetivada, nós temos que falar que a CESAI é uma vitória, é uma vitória do movimento indígena, ela precisa ser fortalecida, mas infelizmente a gente ainda tem que avançar bastante e eu espero realmente que a sexta conferência venha e vai vir com uma fala muito forte dos próprios parentes indígenas que estão nessa discussão da saúde indígena. Bom, eu acho que o reconhecer de memórias e aí para Maria Alice e para Sandra esse reconhecer as memórias dos nossos ancestrais ela é muito importante. A gente se reconhecer e dizer olha, eu sou descendente de indígenas embora eu não tenha vivenciado a minha cultura, a minha tradição é importante porque todos os brasileiros têm alguma coisa de indígena, já dizia uma grande liderança que ou você tem um sangue correndo na sua veia ou você se apossou da terra do índio. Então, é importante a gente refletir de onde viemos e qual é a nossa memória ancestral e reconhecer essa memória ancestral eu acho que é realmente a diferença que vai fazer na luta social. A sociedade brasileira precisa reconhecer os povos indígenas para se reconhecer realmente como o cidadão brasileiro e se reconhecer como tem se visto muito tem se falado muito desde 2018 que nós precisamos ser patriotas nós precisamos ser patriotas mas nós não reconhecemos os povos originários que estavam aqui e continuam aqui lutando para continuar vivendo no nosso país que é um país extremamente racista é um país extremamente violento com os povos indígenas. Bom, é isso muito obrigada Ana quero agradecer imensamente Cristiane por esse esforço da Fiocruz de fazer esse debate gratidão e aí um abraço muito forte a Rita ao Gersen a Dandara a Diad a Alva Rosa e outros parentes que possam estar aqui. Obrigada Josi desculpa Luísa acabei te pulando e até a Josi falando eu lembrei da pergunta Luísa por favor. não tem nenhum problema não bom eu vou então falar um pouco sobre a questão da quinta conferência mesmo com o risco de usurpar uma fala indígena porque é a minha a minha ótica eu acho que os elementos da quinta conferência eles representam avanço nas propostas sem dúvida nenhuma em relação a essa interculturalidade que deveria existir no subsistema mas não existe entretanto padece de todos os problemas de todas as conferências as conferências são momentos muito importantes elas empurram a política para frente elas levantam temas que não são corriqueiros no sistema de saúde mas operacionalizar essas decisões sempre é muito difícil porque depende muito do comprometimento dos governos dos dirigentes nossa saúde ela é fortemente estatal então vai depender muito da correlação de forças que está no poder ocupando esses espaços estratégicos no parlamento e no poder executivo e no caso indígena a minha avaliação neste momento que necessariamente não quer dizer que seja verdadeira é a maneira como eu vejo houve um refluxo houve um retrocesso nas lutas pela saúde pela única e simples razão de que no momento a prioridade dos índios é sobreviver à covid de sobreviver aos invasores e sobreviver à política genocida de pessoas que estão deliberadamente colocadas à frente dos órgãos indigenistas como a FUNAI e a CESAI com extermina índio então não tem muito como você discutir nuances como essas que são absolutamente relevantes que nós estamos trabalhando aqui quando você não sabe se você escapa da bala da bomba que está sendo levada para a área do mundo então do que eu observo é que as prioridades de luta do movimento neste momento elas estão muito mais parecidas a 85 quando eu comecei a trabalhar com a questão indígena do que do que a gente vinha puxando nos últimos anos a discussão dos últimos anos era o que como aprimorar a educação indígena como torná-la mais sensível mas inclusive a mais intercultural como aprimorar o subsistema aumentar a cultura tornar esses especialistas esses saberes indígenas conseguir permear melhor como você qualificar a formação dos estudantes enfim como você fazer desenvolvimento sustentável em terra indígena essas eram as pautas de discussão essas pautas de discussão foram sobre erradas contra a ameaça física de extinção pura e simples por micro-organismo e por bala então neste momento eu entendo que assim eu vejo a quinta conferência como uma coisa que ficou distante agora deste momento porque não se trata de implementar se trata de sobreviver infelizmente é muito lamentável isso então a minha esperança é que a sexta conferência seja uma conferência de retomada da decência da justiça social de uma política realmente justa e correta e adequada infelizmente eu acho que a gente no momento não tem espaço nas discussões que eu tenho tido com as interações e diz as discussões são muito mais de sobrevivência imediata do que de qualquer aprimoramento de política porque não sobra tempo e fôlego e nem a garantia de sobrevivência por mais um dia a covid-19 foi devastadora não por causa dessas bobagens que as pessoas continuam insistindo em falar que os índios tem um sistema imunológico que eles citaram não tem resistência para a doença isso é bobagem se tratando de covid-19 não é bobagem imunológica em qualquer circunstância porque depois de 500 anos com contato de micro-organismos quem não teve seu sistema imunológico com aprendizado já morreu mas no caso da covid-19 todo mundo é índio porque nenhum de nós tinha contato com esse micro-organismo não é especial que tem mim a todo mundo no mesmo barco a diferença está em que? naquilo que todo mundo que lida com desigualdade fala a diferença está no acesso a cuidado de precoce em qualidade do acesso em possibilidade de medidas produtivas de acesso a vacinação então nesse sentido as desigualdades estruturais que precedem a existência da epidemia elas foram aprofundadas e adressadas uma das coisas que de fato precisa ser dimensionada no futuro próximo qual foi o impacto da mortalidade dos idosos é claro que isso a gente está vendo na sociedade brasileira no caso indígena a contribuição das aposentadorias dos idosos para as famílias é uma coisa crucial inclusive para a manutenção das gerações mais jovens nas escolas uma pesquisa que a gente tem com o projeto do ELF mostrou no caso do aposentadoria o impacto e a relevância dessas aposentadorias nós tínhamos 95% pouco mais de 95% dos idosos em condição de se aposentar estavam aposentados ou seja uma coisa para lá de efetiva a luta das famílias e da associação para trazer esses idosos para documentá-los e permitir que eles pudessem acessar essa aposentadoria rural porque quem vive o Jesse mostrou a comunidade dele a comunidade do Jesse é da metade do Insana a gente tem gente que vive na fronteira com a Colômbia que é o dobro daquela distância passando 14 cachoeiras para chegar na cidade de São Gabriel 17 quando está muito cego significa o que? Descer do barco é ajudar a empurrar essa bandeira para poder passar nessas cachoeiras para o idoso para receber a aposentadoria para conseguir é um esforço gigantesco então essas famílias elas estão sendo penalizadas fortemente a gente vai ter que dimensionar infelizmente o tamanho dessa perda então essas são as bandeiras de luta neste momento que eu consigo observar infelizmente não quer dizer que os jovens não continuem insistindo com a escolarização certamente sim mas assim o movimento tem que atender as prioridades que vão se constituindo e a luta contra a Covid mobilizou completamente o esforço e a energia das associações em busca de doação comida mesmo acesso a máscaras atendimento mobilizar a justiça dia e noite dois de dia para conseguir a remoção de parentes então é isso que tem mobilizado as pessoas de fato então eu espero que a sexta conferência seja aquela da retomada que a gente consiga voltar ao estado de direito porque a gente já está bem longe dele agora bom, para finalizar então eu queria de fato agradecer agradecer aos nossos convidados que todo mundo é ocupado então cargaram suas agendas para vir aqui Rita, Jessen Josileia a esse acolhimento essa sensibilidade da nossa vice-presidência de ensino e dos colegas partícipes aqui do comitê de gênero e raça em ouvir ou acolher a discussão que a gente tem uma provocada aí com a história da portaria e nós estamos assim permanecendo à disposição agradecendo a Lúcia que é uma guerreira incansável nessa batalha aí e dizer assim que a gente espera de fato que a gente consiga prosseguir entendendo como disse Cristiano como um processo em que esse apoio ao ingresso ele é apenas uma das fases desse processo e dessa luta que a gente precisa ter muitos sanitaristas pós-graduados que assumam esse subsistema que ajudem a superar esse modelo medicalizante biológico que está e aí uma coisa que Josileia falou de fato a posição da gente de saúde é altamente vulnerável quando você tem médicos e enfermeiras inclusive indígenas mas ninguém escapa em pólo a etnicidade ela não te garante a priori que você vai ser um sujeito que vai ser diferente a formação escolar ela é uma empresa enorme então se você passou numa universidade ou passou num sistema escolar durante décadas vai pra uma universidade em que a tua identidade ela é discriminada ela é negada ela é desvalorizada conhecimento que você tem coloca conhecimentos tradicionais como uma questão de qualidade zero o importante é o conhecimento da biologia da parasitologia da microbiologia é o único que vale que é o que acontece nas escolas de saúde de um modo geral você automaticamente você vai absorvendo querendo ou não e só consegue uma reflexão muito tardia e o processo de domínio das técnicas na área de saúde ele é fortemente mediado por essas concepções etnocêntricas então não é um processo simples você reordenar toda essa lógica de maneira que esse subsistema possa vir a funcionar minimamente próximo àquilo que eu desejar é muito a luta pela frente e a gente entende a Fiocruz como um espaço de fato de formação de sanitaristas que possam gerar essa inflexão no caso desses nossos estudantes uma reflexão como um todo para a formação do sanitarista indígena ou dedicada à questão indígena também não se pode nem se deve excluir quem não é índio desses processos formativos era isso então muito obrigada obrigada Luísa Rita por favor suas últimas palavras então debates conversas muito ricas mas eu queria me reportar aqui a fala inicial de Luísa primeiro dizer que ela é uma grande amiga parceira nossa há muito tempo e ela tocou em assuntos muito pertinentes e que me movem e mexem comigo de forma assim sobremaneira haja vista pelo fato de ser indígena e de atuar no campo da gestão de uma política indígena como é a educação escolar indígena não é? E aí ela falando do caráter individualista que perpassa os nossos processos de formação escolarizados e aí eu lembro que esse caráter individualista e aí quando a gente pensa em ações afirmativas ele invariavelmente leva para que a gente coloque tenha em dois polos pelo menos dois discursos o discurso da igualdade e o discurso da diferença o discurso da igualdade é um discurso mais palatável é um discurso posto pelo liberalismo pela modernidade e que pressupõe propaga uma ilusória igualdade para todos essa até que ainda é aceitável em determinados espaços entretanto o discurso da diferença que a gente sofre com ele que a gente atua sobre ele é mais difícil é um discurso em que a gente encontra mais resistências sobretudo quando a gente olha o governo atual o que ele fez com a CKD se a CKD ela foi criada em determinados momentos a CKD ficava em momentos na corda mamba por conta de orçamento etc etc mas ela existia ela estava lá na luta na batalha e aí qual é o tratamento do governo atual com a diversidade é extingui-la é aniquilar então é a partir dessas reflexões que a gente vem fazendo que a gente fica pensando no lugar e no papel de vocês que estão em uma instituição de formação o que vocês enfrentam e o que vocês ainda vão enfrentar se do ponto de vista da instituição tem alguma certa autonomia ela está como todas as instituições de educação do nosso país estão sucateadas estão com orçamentos bem precários estão sobrevivendo a água e pão como diriam alguns nossos políticos que estão na direção do nosso país não é? e no exercício dessa autonomia sem orçamento sem recursos a gente sabe das dificuldades que é isso então eu queria desejar um grande sucesso uma boa sorte me colocar à disposição obviamente que sempre nós povos indígenas e nós temos esse compromisso esse retorno que nós temos com as nossas comunidades quando nós nos formamos aquele retorno que a gente vem falando muito que nem sempre esse retorno é a nossa presença física mas é o nosso contínuo compromisso a gente fica aqui à disposição agradece imensamente sempre a parceira histórica da Fiocruz e sobretudo das pessoas que estão na Fiocruz que são nossos parceiros e amigos nessa longa caminhada então era isso deixar um grande abraço e me colocar à disposição e colocar também o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena para de forma coletiva a gente colaborar no que puder e no que tiver ao nosso alcance tá certo? Então um abração para todos e todas Obrigada Rita Professor Gersen Então assim muito rapidamente acho que com relação a conferência acho que a a Luísa Garnelo falou muito bem eu praticamente concordo eu espero que não haja conferência nenhuma até o final do ano que vem porque será completamente tempo perdido acho que não há nenhum ambiente para isso e é bom agora é importante deixar registrado que na minha visão de fato o subsistema a saúde indígena vem sendo está sendo completamente boa parte do que se avançou destruído nesses últimos dois anos é pouco tempo para muita destruição inclusive destruição dentro do movimento indígena eu vejo o segmento do movimento indígena hoje mais fragmentado mais dividido com um profundo processo de cooptação pesada cooptação de liderança indígena eu sou da geração que ajudou a construir e vejo colegas hoje do outro lado literalmente daqueles ideais defendidos no período da construção do subsistema então não há nenhum ambiente hoje não é só sobreviver da pandemia que é de fato mais importante mas é sobreviver diante dessas políticas dessas políticas maldosas destrutivas anti-indígenas então são duas sobrevivências biológica e política com esses direitos a gente não tem ideia do que vai sobrar daqui para o final do ano eu espero que seja até o final do ano até o final do próximo ano então acho que isso é importante dizer é um problema sério não é só dentro do sistema mas dentro do movimento indígena pela saúde também o retrocesso são enormes bom acho que a Maria Alice acho que a gente avança acho que isso sim um processo irreversível de cada vez mais o fortalecimento a visibilidade e o trabalho concreto nas universidades das epistemologias indígenas isso não vejo volta isso não vejo possibilidade pode até reduzir a velocidade com que se avança o debate a produção mas acho que isso é importante essa ideia por exemplo de reconhecimento dos chamados notórios saber é uma coisa interessante a UFMG é a universidade que está institucionalizando isso mas para além da institucionalização muita gente indígena vão se impondo eu na minha humilde universidade no meu humilde espaço de trabalho eu coordeno uma licenciatura intelectual na UFAM nós por exemplo agora todas as bancas de trabalho de conclusão de curso são todas com pessoas indígenas com notório saber imagina isso ser assinado pela autoridade da UFAM portarias de TCC onde lá estão expressamente identificados os indígenas com notório saber em portarias isso parece simples mas isso é uma coisa enorme se a gente olhar a história das nossas universidades das instituições de educação superior e obviamente acho que tem que também iniciar pelos nossos espaços não tem que pensar eu aprendi na vida atuei com políticas até no campo nacional mas hoje estou convencido de que precisamos avançar mais do que nos debates nacionais nas políticas nacionais é nas ações locais nas ações locais eu por exemplo agora estou reformulando todo o projeto pedagógico desse curso que eu coordeno totalmente e aí é uma oportunidade de contemplar efetivamente as epistemologias indígenas os saberes indígenas no plano pedagógico no plano curricular tem que garantir disciplinas com essas denominações não é sem medo tem que estar escrito lá filosofias indígenas saberes indígenas epistemologias indígenas e assim por diante histórias indígenas e não mais colocar isso como questões transversais ou com outros nomes não é não tem que deixar isso muito claro então acho que temos que pensar nessa direção eu entendo essa discussão por exemplo da colonialidade eu gosto de ler acho que me inspiro muito nas discussões das teorias decoloniais ou tentativas de práticas decoloniais mas eu acho que mais do que isso que a gente precisa exatamente valorizar o que não é colonial que às vezes a gente ocupa muito no debate e de tentar desconstruir uma coisa que a gente não vai desconstruir nunca e nem é legítimo que nós indígenas desconstruamos a colônia isso é um problema do branco isso é uma cultura isso é um pensamento uma civilização do mundo branco eles se quiserem um dia mudar que eles mudem eu acho que o nosso papel indígena é valorizar os nossos pensamentos e muitos deles nunca foram afetados pela colonização muitos dos nossos saberes tradicionais nunca foram impactados pela colonização portanto são saberes não coloniais porque eles estão ali há milhares de anos antes da colonização portanto são pré-coloniais então hoje eu me preocupo muito então trabalhar promovendo essas epistemologias e saberes indígenas não quero gastar meu tempo tentando desconstruir o que eu não tenho a menor condição de fazer isso e nem acho que é legítimo eu tenho que valorizar a minha cultura a cultura do meu povo e não vou ficar ocupando o que fazer com a cultura do branco acho que isso não é eu entro em diálogo discuto mas não é isso acho que o mais importante isso acho que vale para pensar esse futuro e eu queria com isso eu estou falando isso para quê? para dizer o seguinte se me perguntam qual o seu sua utopia o seu sonho o seu ideal para com a Oswaldo Cruz com a Fiocruz puxa né um nome tão importante experiência tão rica com pessoas maravilhosas tem bagagem o sonho seria ver a Oswaldo Cruz a Fiocruz como uma instituição aí que de repente pudesse ser exemplo eu acho que no campo da formação de saúde para indígenas a gente precisa de exemplo porque até agora só temos maus exemplos na média existem pouquíssimas experiências locais micro locais pontuais de projetos mas não de políticas adicionais eu fiquei muito triste continuo triste muito preocupado com o resultado de uma não é no campo da pós-graduação mas na graduação muitos de vocês da área da saúde aí da Fiocruz devem conhecer o doutor William recentemente defendeu uma tese acho que é pela Unesp de Araraquara eu fiz parte da banca acho que a Ana também estava nossa gente é a prova material de que eu nem eu não conhecia sabe a força a presença explícita clara do profundo intenso racismo nos cursos de medicina o trabalho dele é praticamente experiências de indígenas nos cursos de medicina eu nunca vi nessa minha história tanto racismo racismo assim velado por estudantes por professores por técnicos gestores então por que não pensar aí a Fiocruz montar aí programas que pudesse dar um exemplo puxaria outras universidades né sobretudo para superar esse racismo essa discriminação sabe eu sei racismo discriminação faz parte da nossa história colonial mas talvez o campo da saúde é o campo em que isso é vergonhoso eu diria vergonhoso como essa prática do racismo é praticado né então de repente na pós-graduação da Fiocruz assumisse esse papel de procurar uma referência boa para a gente né para a gente até acreditar mais ainda né eu acho que isso é fundamental não mais de fato acho que sem formar indígena na área da saúde a gente não avança nessa interculturalidade nessa intercistividade na superação do racismo na valorização dos conhecimentos tradicionais indígenas no campo da saúde a gente não avança porque também esse é um problema não dá para esperar isso dos nossos agentes de saúde fazer milagre até porque eles não têm nenhuma formação não é para isso nenhuma a maioria dos agentes de saúde são indicações dos caciques dos tuxáguas sem às vezes critério então né eu tenho um um sobrinho na aldeia da minha irmã que é isso ele sabe ele não tem ensino fundamental mas foi indicado pela comunidade ele se tornou agente de saúde então qual é a possibilidade dele de dialogar com o médico com o enfermeiro né formado em academias nenhuma então é de fato uma relação absolutamente desigual esse equilíbrio só vai ocorrer quando tivermos bons indígenas formados na área da saúde acadêmica para produzir essa mudança não é essa transição essa ponte que eu estou falando que possa efetivamente produzir um diálogo que resulta né nessa nessa aproximação dos conhecimentos tradicionais indígenas no campo da saúde com a biomedicina né mas assim como diz deixa eu ver aqui quem é que falou agora não me lembro onde foi que anotei uma das pessoas que falou eu sou uma pessoa profundamente otimista mas muito realista essas coisas que eu falei aqui mas de fato eu vejo a evolução mesmo nesse período tão difícil né de tentativa de retrocesso de caça aos nossos direitos no Brasil que estamos vivendo ainda assim continuo otimista porque eu aprendi nesses meus 35 anos de militância e também vida escolar acadêmica de que os povos indígenas efetivamente nunca desistem persistem são resistentes resilientes e eu espero que nos próximos anos professora Rita Portiguara a gente retome o caminho né inclusive o caminho da diversidade que pra mim acabou quando extinguiram a SECAD ou a SECAD não é mas eu sempre acredito muito obrigado parabéns pela iniciativa obrigado a professora Cristiane que esteve conosco aqui que está conosco muito importante o seu papel aí na Fiocruz e aqui a gente humildemente vai estar aí ao lado à disposição toda vez que precisarem pra gente dialogar conversar e tentar e buscar contribuir para que a gente avance não esqueçam do meu sonho para o Fiocruz com relação aos povos indígenas obrigado Ana obrigado a Luísa Gardelo que foi quem me primeiro ligou incentivou e sempre vocês duas são nossas guerreiras aí nessas batalhas nessas batalhas difíceis tá certo é um prazer sempre uma alegria estar junto com a Rita colega companheira parente e a Josileia lá do outro canto do sul Josileia lá da terra do frio aqui conosco conversando com calor de 38 graus aqui em Manaus obrigado um abraço a todos gente eu que tenho a agradecer eu sempre fico muito feliz de oportunizar esses encontros e enfim que mais gente ouçam essas pessoas maravilhosas como Gersen Vita Josi e Luísa também queria reforçar eu também tenho a perspectiva do Gersen apesar do cenário sombrio e eu diria até inclusive para todas todos aqui em termos de posicionamento agora é o momento de quem se dissensiva aos povos indígenas de se posicionar o congresso está passando uma série de medidas inconstitucionais vou ressaltar só o PL 490 e o PL 2633 que vai ser votado hoje o PL da grilagem e que está sendo um ataque aos direitos constitucionais indígenas e que está começando por aí essa estratégia de usar lei ordinária para mudar a constituição e que pode afetar muitos outros direitos e o momento atual é a gente expressar publicamente esse posicionamento porque no dia 26 de agosto o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma discussão com relação a uma requisição de reintegração de posse de uma terra indígena em Santa Catarina que é uma discussão que tem repercussão geral e que pode mudar definitivamente o futuro dos povos indígenas porque eles vão decidir se vai ser rejeitado ou não o marco temporal o que é o marco temporal a tese desses governistas e ruralistas todos de que só há reconhecimento de território indígena se os indígenas estiverem no território no dia 8 de outubro de 88 ou na justiça com processo de requisição o que viola o direito originário dos povos o que viola ignora essa história de violência de expulsão de perseguição e deslocamento então portanto há uma necessidade da sociedade brasileira pressionar o Supremo Tribunal Federal para que ele rejeite o marco temporal e isso é uma coisa importante porque todos os direitos indígenas vão ser impactados por isso e a estratégia deste governo no momento atual o que que é? Ele vincula direito identitário a território reconhecido ele deixa de reconhecer ele exclui a ideia completa de possibilidade de diversidade ou política diferenciada no nosso país então se você é sensível à causa o momento é agora de publicamente se posicionar e fazer pressão no Congresso e no Supremo Tribunal Federal enfim fico muito grata por a gente ter estado aqui vamos estar disponível Luísa e eu vamos estar abertas Rita e Gersen eu assim que acabar aqui vou encaminhar oficialmente a carta do fórum para a Cristiane e para a Nísia formalmente fazendo encaminhamento do documento de vocês enfim e vamos estar aí disponíveis quem quiser contatos também posso compartilhar o contato de todos para caso queiram multiplicar aí essas conversas nos seus próprios programas e instituições né gratidão enorme acho que o pessoal está propondo a gente fazer uma foto coletiva para encerrar quem puder abrir aí a câmera vai ser muito bacana só lembrando Ana que só lembrando Ana que o material vai ser disponibilizado a gente gravou o evento de hoje a gente vai disponibilizar para todos vocês que queiram compartilhar tá certo importantíssimo tem um monte de gente já perguntando mesmo agora o Alex me avisa quem vai tirar a foto como que funciona é só eu pode falar Alex não é só para a gente fazer uma foto se todo mundo poder abrir a câmera a Rita vai fazer uma foto de todo mundo tá obrigado obrigada Alex obrigada Ana então considerações finais feitas foto sorriso momento segurem um pouquinho